Você sabe o que é a caneta da Mont Blanc? Você sabe esse símbolo aqui, o que significa? Não, não sei. Esse símbolo aqui, ó, é a vista de cima do pico, da montanha. A neve caindo, ó. Ah, da montanha. E tem uma montanha que chama Mont Blanc? Tem, na Suíça. Ah, garoto. É a montanha, cara. Olha que massa, esse é o... Então, você quando vê ela de cima, você vê a neve escorrendo assim. O símbolo é isso. Cara, que símbolo massa. O pico, né? Legal, né? Total. A Mont Blanc tem todo o story telling, né? Tudo, né? Tem um baita do story telling. É, eu acho que as pessoas compram mais a história do que a própria... Porque caneta, porque caneta tem em qualquer lugar, né? É um gatilho mental, né? É um gatilho mental da história. Podemos falar disso, cara. Você sabe que no livro Armas da Persuasão, nenhum momento fala gatilho mental, né? Ele fala o quê? Ele chama de como? Ele fala de... Eu não sei se ele dá nome, mas você genialmente deu esse nome. É, a minha genialidade não é tanto, né? Porque quem deu o primeiro foi o Jeff Walker, chamando de mental triggers. Triggers, né? Então, eu meio que traduzi. Na época, eu não sabia se eu traduzia para gatilho mental ou disparador mental. Ah, teve essa dúvida? Teve essa dúvida. Disparador mental. Então, é bem provável que... Não, mas gatilho foi melhor. É. É mental triggers, né? Porque o disparador... Mas, enfim... Na época, eu não sei, se eu tivesse escolhido o disparador, talvez a gente não falava mais de gatilhos mentais. Porque eu acho que eu meio que comecei a popularizar, talvez tenha começado a popularizar esse termo em português, né? Alguns temos também. É, porque você fala, na Armas da Persuasão, lembra um dos primeiros lançamentos da Fórmula. Tem um negócio chamado que ele ensina sobre gatilhos mentais. Total. E aí você vai explicando. Na verdade, ele ensina alguma coisa disso, mas ele não chama de gatilhos mentais. E você falou gatilhos mentais e ficou... Todo mundo fala, esse livro ensina gatilhos mentais. Total. Eu acho que ele fala o termo acelerador de decisões. Quando você não tem todas as informações para fazer uma decisão, você recõe... Perdão. Atalhos de decisões. Ah, é? Atalhos de decisões? É, sim. Você não sabe se você vai para o restaurante A ou o restaurante B. O restaurante A está cheio, o restaurante B está vazio. Assim, cara, eu não sei, não vou fazer toda a pesquisa para decidir, então eu vou lá e decido aqui. Autoridade. Ah, cara, não dá para aprender tudo sobre medicina. Então, eu vou perguntar para o médico, uma autoridade no assunto, o que é. Então, você faz um atalho de decisão e por aí vai. Prova social, qual que ele fala lá? Prova social, são seis que ele fala. Prova social. Ele fala sobre autoridade também. Ele fala sobre alguns testes A B, por exemplo, quando coloca cartões de crédito no check-out, tende a converter mais. Reciprocidade, ele fala. Você lembra disso? Reciprocidade definitivamente. É, quando ele fala sobre os meios de pagamentos e quando tinha já as bandeirinhas dos cartões, tende a converter melhor. Essa eu não lembro, não. Já no check-out. Tinha um gatilho mental da razão. Quando você explicava a razão para uma pessoa, por que você estava fazendo aquilo, independente. O porquê. O porquê. Experimento social na fila de xerox. Na fila de xerox, é. Se você fala, quero furar fila. Por que eu quero furar fila? Se você só coloca o porquê, aparentemente aumentava a conversão. É. E quando você dá um bom motivo, aí aumenta mais ainda. Impressionante como isso mudou o mundo, né? Eu lembro que em... Assim, pelo menos o digital, né? É, eu lembro que eu estava no meu evento, eu falei assim para o Eric, para o Hugo, seu irmão. Foi em 2013, 14. Eu falei assim, Hugo, o Eric, tudo o que ele fala já tem muito, tem um gatilho mental. Ele já, tudo é muito... Eu não falava a palavra intencional na época, mas de alguma forma eu representei isso para ele. Aí ele falou assim, eu falei, ele fica pensando para fazer isso ou como que é? Aí o Hugo falou, cara, eu acho que já é natural dele. A COP, ele já incorporou a COP. Ele falou isso. Eu acho que eu fiz tanto, 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 que eu comecei a... Mas no começo não era, né? No começo eu procurava, vamos botar um gatilho mental aqui, vamos contar uma história. Mas eu contei tanto, 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 fiz tanto aquilo, que a gente começa a repetir. Vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo e fica natural. Hoje em dia é muito natural. Eu tento realmente encaixar uma história toda vez. Às vezes eu estou conversando com a minha esposa e ela fala assim, aí ela fala assim, Eric, me passa o sal. Aí eu falo, então, tinha uma história? Ela fala, não, não, não quero história. Só quero sal. Só quero sal, mas assim... Aí a analogia que ele deu, a exemplificação, já é? A galera que edita, vocês aí estão editando os podcasts, a galera que edita o meu podcast fala assim, Eric, não dá para produzir corte com você, porque o corte tem que ser rápido, bro. Responde a pergunta rápido. Eu, não, sempre conto a história, depois entro e... Por que eu estou te contando isso? Aí eu estou te contando... Aí, enfim... Tudo já tem o gatilho, já virou, né? Já virou, ficou... São dez anos, né? Quanto? Dez anos. Assim, eu acho que o primeiro evento da Fórmula foi em 2013. Não, 2013. Ah, de evento, né? De evento. Mas eu estou fazendo 2010, né? Então, mais de dez anos. Mas eu mexer com leilão de imóveis, né? Sim. O mercado de leilão de imóveis, não com os leilões em si, mas com o infoproduto disso. Pro leilões. Mas é... São dez anos, brother. Nossa, dez anos. De evento, né? Dez anos daquela foto aí que você me mostrou. Eu não sei se aquela foto tem dez anos, mas é tipo isso. Mostra a foto aí, Rafa. É a foto da gente... Por favor. Nossa. Aqui, ó. Eu fui num prêmio de afiliados do Érico em Balneário de Camboriú. É. Na época, eu acho que eu fui top 5. Foi um... Será que foi o primeiro lançamento externo? Eu acho que deve ter sido o primeiro grande. Olha aí, ó. Em Balneário. Olha só. O Hugo. Ganhou o famoso patrocinador aqui do SDA Cash. Clicou. Compre, enviou... Clicou. Não, brincadeira. Pode patrocinar, pode patrocinar. Pode patrocinar, né? É uma marca que está em alinhamento com os valores da empresa. Não, eu contei para o Érico que quando a gente recebeu, né? Eu recebi esse champanhe, né? Esse é champanhe mesmo. Sim. Ele deu para os top 10. E ele não só deu o champanhe, mas ele contou uma história. A história do Volvo Clicou. Porque tinha toda uma tecnologia de girar, de tempos em tempos, por causa da bolha, para não ficar... Eu não lembro da história, mas ele foi pioneiro em alguma coisa. Não, e quando você contou a história, eu falei, caraca, ele não está só dando o champanhe, ele está contando uma história e valorizando muito mais para entregar isso. Para mim, na hora, foi um insight, sabe? Foi uma sacada isso para mim. Na época, eu acho que agora que você está falando, eu tinha esquecido completamente desse episódio de não sei quantos anos atrás essa, mas deve ter sido mais de oito anos atrás. Aí a responsabilidade, eu devolvi. Oh, rapaz, volta. E, ó, naquele tempo eu usava camisa, não usava só camisa preta. Inclusive, uma das grandes sacadas que revolucionou o marketing digital foi a camisa preta. Foi, inclusive, eu usava camisa listrada, eu já não uso mais. Esse negócio da camiseta, nossa, a gente ficava assim, ó, nessa época, estava, eu acho que talvez aí, nesse lugar. Estava todo mundo falando assim, gente, o Érico só usa camisa preta? Ah, não, aí você não usava ainda. Ainda não. Gente, o Érico no lançamento usou todos os dias só camisa preta. Só camisa preta. Será que tem alguma estratégia de autoridade, de não sei o quê, tal? Ah, e aí a gente chamou você na hora, na roda, e falou assim, Érico, por que você usa camisa preta só? Em todo lançamento você usou uma estratégia de autoridade, e você, não, porque eu viajei para gravar, e o preto não sujava tanto, se a gente quer, se a gente chupa, não sei o quê, e todo mundo olha assim, e fala, caralho. E é massa, porque não suja mesmo. Eu ainda tentei mudar para o branco, para dar um pouco mais de contraste, porque, tipo, tudo preto parece uma coisa, parece a propaganda do seu grupo black, né? Mas não, é suja mesmo, você come qualquer coisinha, suja, e você fica preocupado com aquilo. E você tinha uma camiseta fazendo lançamento, será? Não sei se era a época. Eu tenho essa camiseta que, vezes, agora eu tenho essa camiseta que, vezes, eu tenho dez dessas camisetas, de verdade. Meu guarda-roupa é igual o guarda-roupa da Mônica, só que, em vez de ser vermelho, é preto. É verdade, é muito bom. Você abre assim, só tem... Não, eu tenho... Eu enjoei uma época, porque eu só usava também camisa preta. Virou um negócio de marca digital, né? É. Aí eu abro minha gaveta, até hoje, eu tenho umas 30 lá da Hering, da Zara, que seja, né? E aí eu abro assim, pá! Hoje em dia tem várias que focam nisso, né? Insider, a Minimal, que vende isso agora, direto. Insider. Eu sou o clientão, hein? Animão. A gente devia patrocinar o podcast, então. Vou pedir para o Insider. Pois é, patrocine, gente. Patrocinar. A gente recebeu as camisetas da Caveira, lembra? Lembro. Quando a gente fazia jiu-jitsu. Até hoje, kimono, camiseta. Kimono. Eu uso algumas lycras dela para surfar, né? Aham. Às vezes para proteger do sol e tal. O cara me mandou uma caixa, o Gui, no meu escritório. Falou, tem como falar para o Érico? Ele está fazendo jiu-jitsu? Aí ele pegou e falou com você, passou e começou a mandar. Até hoje eu uso bastante. Olha, já que a gente já começou esse podcast, vamos começar esse podcast falando assim, ó. Sejam muito bem-vindos ao SDA Cast. Esse é o podcast mais inusitado. A gente já começou começando, não é não? É ótimo o Pleonasmo, né? É a primeira introdução que não vem no começo. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos estar aqui com... Nossa. Aí depois do Pleonasmo vem um gerundi assim, né? É, vamos estar aqui. Vamos estar aqui com o Érico Rocha. Érico, muito obrigado pela sua presença. Topar de vir aqui no SDA Cast. E você que está visitando São Paulo aqui, Alphaville. É uma presença ilustre. Obrigado, irmão. Valeu, brother. Érico, eu aprendi muito com você. Você é um grande mentor para mim, sabe? Muitas coisas eu aprendi com você. Eu acho que eu te conheci a primeira vez, deve ser em 2012. Tipo isso. Porque eu vi... Você tinha uma agência, é isso? Não, eu... Você tinha um site. Tinha sites. Mas eu vi um vídeo seu. Primeiro, né? Ah. Aí um amigo trouxe... Um amigo chamado Eduardo Santorini. Nossa! Como é que está o Eduardo? Está em Belo Horizonte, está bem. Casado, casou. Casou. Ele ainda é coach de sedução? Ainda tem esse negócio? Não, ele está fazendo outras coisas, mas ele fez muito tempo, hein? Deve ser difícil ser coach de sedução casado, né? É, então, aposentora... Imagina. Aposentor chuteiro. Mas, cara, ele mostrou... Olha esse cara aqui, esse vídeo aqui. Ó, veio um pão de queijo para você. Você que é mineiro, fica zoando... Eu sou mineiro? Falando sotaque de mineiro. Pensei que você estava lá em... Pensei que você estava lá em Minas. Mas, enfim, aí o Eduardo... A gente se encontrou... Eu... Em San Diego, foi a primeira entrevista que a gente gravou. Então, quando você fez um... Eu vi um vídeo seu, ele falou... Olha esse cara aqui, vendendo isso aqui. Aí, na época, era um programa que você tinha mensal, recorrente. E eu virei aluno. Que massa. Mas ele mostrou... E foi engraçado. Ele falou assim, olha esse cara aqui. Aí você tinha lá, né? Sempre falam isso de você, né? Você falava assim. E aí falava, eu tenho minhas empresas, clique, não sei... Clique site, clique page. Eu tenho um problema... Eu faturo não sei quantos milhões por ano e com isso, com o infoproduto. Aí a gente, caraca, que legal isso aqui. Vamos ver como é, né? E aí você... Aí eu acho que eu fui me encontrar pessoalmente com você mesmo. Acho que foi no Balneário do Camborião. Você me convidou para um encontro de top afiliados, primeiro. A gente se falou depois de um lançamento meu. Você, o JP, conectou a gente. Claro. E aí a gente fez um call. E a primeira coisa que ele abriu o call foi assim. O que eu posso te ajudar? Eu já fiz 80 e tantos lançamentos. Eu vi que você fez um lançamento legal agora. O que eu posso te ajudar? Foi muito legal, sabia? Uma boa dica de network aí, a gente aprende. Como eu posso te ajudar, né? É. E aí eu fui em Balneário, então encontrei você ali. Depois fui no Fórmula, enfim, né? Fui no Platinum, enfim. Então a gente tem um tempo, hein? Nossa. Isso tem... Eu falo que o JP era jovem. Não é? Ele era um jovem pano. Ele era um jovem... Nossa. Isso é que é piada, hein? O seu time tem que rir dessas coisas. Senão não ganha bônus. Mas, meu Deus, como o mercado mudou, né? O S foi... O S foi o S foi. O mercado de bilhões, né? Bilhões? Total. Naquela época tudo era mato, era um monte de... Tudo era mato, né, era? Eu não acho que a gente... Eu não falo que é um monte de moleque, porque a gente não era tão jovem assim, mas pelo menos eu... Mas, assim, é... Você imaginava que ia chegar nesse nível? Não. Você tinha essa visão que o SDA ia ser o que ele é hoje? Que o mercado, o Hotmart, ser uma empresa... Imagina. Bilionária, tá quase aí na bolsa, né? Imagina. É, não, não dava pra imaginar, né? Eu lembro que o primeiro infoproduto que eu vendi mesmo foi um... Foi uma revista de artesanato. Tinha um amigo que tinha revista de artesanato online. Eu falei, vamos vender esse negócio? Sério mesmo? Era pago e seguro, não tinha Hotmart na época. A gente ficava entregando, mas era uma coisa muito... Meu primeiro histórico de vendas na Hotmart foi em 2012, me vendi 14 reais. E você ainda... Nossa, e você ainda tem... Eu lembro que você tinha muitos sites, né? Eram sites que tinham uma audiência de milhões, né? Por dia. Eu lembro que você falava assim, olha, esse site aqui tem... Por dia. Ele pega no sotaque. Tem 35 milhões de views por dia. Mas, assim, você ainda tem esses sites? Como é que era? O Eric, você ficava assim, não, mas o Samuel falou que já perdeu o sotaque. Já perdeu. Na porta. Mas, e você ainda tem esses sites? Como é que é? Eu tenho alguns domínios, mas os sites hoje eu não tenho mais esses sites, assim, focados, não. E domínio ainda é esse? Porque mudou muito, né? O jogo, né? As pessoas começaram a migrar cada vez mais para as redes sociais. A gente não tinha Instagram, por exemplo. Não. Não, eu tinha um site de mensagem para celular, que era um... Caraca, era top. A gente colocava canal de SMS e estourava, porque as pessoas queriam ter um caracteres. Sabe, tipo, aqueles ursinhos de caracteres, brasão de time? Você lembra disso? Sim, eu lembro. Quando não era isso. Era um celular de abrir, assim? Sim. Então, as pessoas iam na lan house, ficavam copiando, assim, olhando o site, como que é? Parênteses, papapá, faziam um caracterizinho. Não tinha emoji. Então, aquilo bombava naquela época, né? Tinha um canal de SMS que bombava isso. Só que o jogo foi mudando. Aí apareceu o smartphone, apareceu o WhatsApp, foi mudando a coisa, né? Então, a gente tem que estar aberto à adaptação. Aí veio lançamentos. Eu lembro que eu estava num quarto de hotel, assim, com o JP, com o Tayoba, na época. Eles falaram assim para mim, cara, você tem que lançar isso aí, você tem que ver isso aí. E você estava fazendo um lançamento já, do Fórmula começando a fazer externo, né? E aí eu falei, caramba. E aí eu fiz meu primeiro lançamento do Segredos da Audiência, na época. Eu lembro do primeiro lançamento. Sabe por quê, Segredos da Audiência? Porque você tinha muita visualização e por dia... Porque o amigo Romulo falou assim, o Eduardo falou assim, cara, o cara que fez o primeiro 7 em 7 nos Estados Unidos, ele tinha um Secrets of Traffic. Exato. John Rizzi, lembra? Ah, foi inspirado no John Rizzi. O Tony Robbins foi entrevistar ele, você lembra disso? Eu lembro. Ainda tem essa entrevista em algum lugar? Deve ter, né? Tem no YouTube, cara. Com certeza tem. E aí eu falei, mas não é tráfego por tráfego. O negócio é audiência. O meu site mais dá um certo é audiência. E aí virou o Segredos da Audiência. Fiz o primeiro lançamento em 2013, em junho, em julho. Eu fiz em junho, o lançamento eu fiz em julho. Que massa. E aí eu sustei. Falei sempre para o meu tio, será que a gente vai fazer 100 alunos? Na primeira hora a gente fez 101 alunos. Eu lembro direitinho. Eu ficava contando os e-mails que chegavam na caixa de e-mail da Hotmart. Chegava o e-mail. Eu acho que era mais rápido o e-mail do que o painel na época. Não tinha nem o barulhinho ainda. Compra confirmada. E aí, cara, foi um 6 em 7. Foi bruto, assim, uns 250 mil. Foi assustado, assim. Incrível, né? Peraí. E uma semana, eu estava acostumado a ganhar nos sites por mês e tal. Diferente a logística, né? Peraí, tem alguma coisa aqui, né? E aí depois a gente foi escalando, aprendendo mais. Hoje em dia é um 6 em 7 por... 6 em 1 por dia, né? Por dia. 7 em 1. Lançamento... Eventos hoje, né? Acostumado a fazer pitches, múltiplos 7 dígitos, ou quase 8, né? Total. Muita gente, né? Os nossos eventos aqui no Brasil, tanto os meus quanto o seu, tem muita gente. Chega até... Comparar com eventos grandes lá fora. Eu não sei como é que estão os eventos lá fora. Você tem ido lá fora para fazer eventos? O último foi no Russell Branson. Ah, o Russell é gigante, né? Click Funnels. Foi 5, 6 mil pessoas. Nossa. E é 4 dias, né? Mas, cara, eu vou te falar. O Fórmula é quantas pessoas? O que foi? Quantas? Ai, depende, né? Mas 8 mil, alguma coisa do tipo. Então, está maior, cara. A gente começou em um momento a falar assim, meu... É que o negócio do Russell, ele tem muito do software, ele é um negócio bilionário, né? Então, quando você coloca software no meio, você escala muito. É uma parada mais difícil de fazer, porque você tem que fazer o software, tem que dar certo, aquela coisa toda, mas é um negócio bilionário. Eu não sei se... Não, a gente começou a falar assim, cara, o Erico trouxe para cá a ideia... Enfim, o Jeff fez um trabalho violentíssimo, gigante, maravilhoso, mas você trouxe para cá no Brasil e o Brasil começou a crescer numa proporção também que você levou para um 2.0, assim, com todo respeito, mas, poxa, você levou para um outro estágio, cara. Talvez seja... É engraçado, porque a gente aprendeu muito... Ele meio que criou a parada lá, né? Uma vez que você já viu uma coisa criada, trazer muito mais rápido, né? Era mato, né, antes. Igual a gente hoje, né? Quem chega hoje para fazer um 6 em 7 é muito mais fácil hoje do que há 10 anos atrás. Não, total. 10 anos atrás é uma coisa assim... Tinha nem Hotmart, né? É, e outra. Além de... O dinheiro era outro, mas também... Assim, o conhecimento não era o mesmo. Não. Hoje? É. Naquela época, a TV ainda era... Eu não sei se ainda é, mas não, vamos falar, a TV ainda era o principal canal de audiência brasileiro. Eu vou dizer que, talvez, eu não tenho os dados, mas talvez não seja mais. Os atores, as pessoas mais famosas na época eram os atores globais. Não estou falando que eles não são famosos, mas você pega os grandes celebridades agora, são os influenciadores, o Whindersson Nunes, e por aí vai, pessoas que têm seguidores. Então, a atenção foi para o digital, né? Total. Muito. Então, o mundo mudou completamente. Para quem viu isso lá atrás, desde a atenção, na época de site, blog, domínio, posicionamento no Google, que ainda é bastante coisa. Depois, Instagram. Hoje, Instagram é uma loucura. E TikTok está vindo, não sei como é que você está indo lá, mas, enfim, é uma parada muito louca de ver. É, não, mudou muito. Mas, mesmo assim, o acesso à informação era muito mais difícil. Total. Era em dólar, era... Na época que eu comecei, só tinha acesso à informação em dólar, né? Tipo, a gente tinha que, para aprender... Só lá fora, né? Lá fora. Ou desenvolver aqui, né? Você jamais desenvolveu a sua própria metodologia, né? Mas, na época, era tudo. Eu ia muito para os Estados Unidos. Hoje, eu vou menos. Qual a primeira vez que você foi para os Estados Unidos? Ah, eu acho que foi em 2010. 2010? Vou te falar. Treze anos. Fevereiro de 2010. Foi o primeiro evento ao vivo. Foi um evento do Jeff, que tinha 500 pessoas. Cada um tinha pagado 5 mil dólares para... Não pelo evento, mas ganhava um evento de... Bônus. De bônus, né? Então, era só para aluno. E eu achei o máximo. Eu lembro que eu entrei no lugar, tinha 5 mil pessoas lá. 5 mil pessoas lá. 5 mil pessoas, não. Perdão. 500 pessoas. Já era absurdo. Eu vou chutar 500, eu não tenho número, né? Mas, assim, eu falei, eu fiz a conta. Eu falei, meu Deus do céu. Esse negócio é louco, né? Ah, o cara... Ah, você fez a conta do faturamento dele. Falei, caraca. Eu falei, meu Deus. Aí eu pensei, só eu que paguei 5 mil aqui. Dólares, né? Aí eu comecei... É, eu falei, sabia, né? Que eu sou o único trouxa que pagou 5 mil, mas o resto pagou, sei lá, 500. Não, mas todo mundo tinha pagado 5 mil. Eu achei, meu Deus. Aí você começou a perguntar. Você pagou quanto para estar aqui? Eu lembro até hoje desse evento. Foi em Los Angeles. Foi eu, o Hugo, minha esposa Ju, e um cara de Brasília, a gente chamava ele de Leão. Leão. É o apelido dele. Eu não sei nem mais... Bruno Estevanato. Leão. E aí encontramos um brasileiro lá e eu lembro como... Você encontrou ele lá ou você foi junto com ele? Encontrei ele lá. Não conhecia. Mas cada pessoa pagou 5 mil dólares? Não, pagavam um adicional de companheiro. Não, seu irmão, por exemplo. Meu irmão pagava um adicional, acho que 500 dólares para ir, mas é real, né? É verdade. Mas... E aí foi o Leão e a gente voltou abismado, né? Porque lá eu vi... Encontrei as primeiras pessoas que tinham feito 6 em 7. E assim, tem pessoas que você olha assim e fala assim, esse cara vai ser um cara de sucesso, né? Tipo, carismático, bom comunicador, inteligente. Mas tinha umas senhorinhas lá, uns senhorinhos e uns senhorinhas, que você falava, meu Deus do céu. Não dava nada. Então assim, não dava nada. E tinha feito 6 em 7. E tinha feito 6 em 7 em dólar. Em dólar. Não era por dia. Por dia. Mas assim, eu achei o máximo aquilo, porque quando você vê uma pessoa que... Você fala assim, meu, sem querer desmerecer, né? Mas às vezes a gente se compara, cara, uma pessoa com menos condições de tempo, menos condições, situação, tinha mãe de família lá, eu não tinha filho na época, né? Então, eu falei, não... Aquele evento, para mim, foi a certeza. Eu saí, assim, eu saí de lá quase convertido. Assim, uma experiência de conversão, não sei, espiritual. Por que quase convertido? Não, eu falo assim, tem uma galera, a gente conhece muitos amigos que são bem cristãos, evangélicos, e às vezes nessa galera tem uma... Às vezes, menos que no católico, que eu sou, eu venho de família católica, quando você tem uns amigos mais evangélicos, assim... Sapatinho de fogo. É, não, eu... Mais crente, assim, às vezes... Tem uns que é meio termo. Não, tem uns caras que são bem crentes mesmo. Tem uns que é meio desviado. E esses caras, eles às vezes, eles relatam o dia que eles se converteram. Entendi. Sim, sim. Então, assim, a conversão, eu não acreditava, agora acredito de uma maneira que todas as células do meu corpo acreditam. Tipo aquela moça que eu era um bêbado. Tipo isso. Só que em Jesus, né? Ah, é verdade. Encontrei Jesus. Os caras encontraram Jesus. Mas, assim, não foi uma conversão, mas eu meio que encontrei um... Eu acho que a conversão, ela acontece quando cada célula do seu corpo age daquilo. Não é só você entende aquilo. Então, eu falei, meu Deus, eu vou fazer 6 em 7. Eu não sei quando eu vou fazer 6 em 7, mas eu vou fazer 6 em 7. Eu vou morrer tentando. Eu queria morrer tentando, mas... Mas eu acho que eu falava isso. Não tem como eu não fazer 6 em 7. E antes de participar de um evento ao vivo, e está aí a importância de um evento ao vivo, eu não... Eu não... Eu tinha minhas dúvidas. Eu tinha as minhas tentações de voltar ao banco. Eu tinha as tentações de pagar os boletos. Será que eu estou certo? Será que eu consigo? Será que o Brasil dá certo? Será que isso é uma parada só americana? Por mais que eu acreditava psicologicamente, mas eu, pô, não via acontecer. E aí, naquele evento, eu lembro que eu cheguei em fevereiro. E aí, 23 de março, eu lembro até hoje, de 2010. Exato. 23 de março de 2010, eu fiz o meu primeiro lançamento. Aí, eu fiz o meu primeiro 6 em 7. 2010. Ainda nos gateway de pagamento... O primeiro foi? 23 de março de 2010. O primeiro já foi 6 em 7. O primeiro foi 6 em 7. Caraca. Eu fiz um... Isso é improvável, né? Você lembra quando você investiu? Eu não lembro. Mas era coisa de... É, parece... Mas o meu... Eu lembro que... O meu primeiro lançamento também foi 6 em 7. Mas, assim, é raro, né? É, eu fiz anúncio. Eu acho que era um dos únicos anunciantes do Google que tinha uma página de captura. Eu não lembro de ver páginas de captura, né? Aquelas que você capturava a lista e tal. Então, eu anunciava no Google para quem estava procurando o leilão de imóvel. Eu ofereci uma ferramenta de encontrar os leilões de imóveis. 6 em 7. Na verdade, foi 170 mil. E o gateway de pagamento, sem mencionar o nome dele, mas é um bem conhecido, bem antigo, que você conhece. Mas, assim, ele cancelou quase muitas das minhas vendas. E não cancelou porque o cartão foi negado. Porque ele suspeitou. Ele suspeitou que era fraude. Não conhecia o produto. Então, o que ele fez? Ele começou a ligar, pelo menos, o que ele falou para mim. Ele achou que o pagamento não fosse seguro. Tipo isso. Entendendo entre as entrelinhas. Mas ele ligava para os clientes. E se o cliente não atendia, três ligações, quem atende o telefone sempre, ele cancelava a compra. Mas eram os primórdios, né? Problema bom. Era ter vendido e... Na época, a gente não vê isso, né? Bom, ruim e não vender. Ruim pra caramba, na época, né? Mas eu lembro que eu tentei chorar e não consegui. Porque eu vi o dinheiro caindo e depois vi o dinheiro saindo. Você viu o dinheiro caindo? Mas ele ficou mais de 100 mil. Assim, eu acho que ele cancelou uns... Acho que uns 70 mil. Entendi. Mas, assim, fora isso, mais tarde veio a Hotmart que entendia já o nosso mercado. Depois, em 2013, 14, eu acho. Já entendia mais. O vídeo mais antigo na Hotmart, os dois vídeos mais antigos no canal da Hotmart no YouTube, sabe o que é? Não. É o JP entrevistando eu e depois você. Sério? É. Nossa, no tempo que o JP era jovem, né? O jovem pão. Jovem, magrinho, né? Parecia um menininho, assim, que saiu da faculdade. Hoje em dia, o JP já passou por várias... E tá pai, terceiro filho já. Tá, e tá fit agora, né? O menino. Tava indo... Ah, é? Você não viu? Duvido. Então, não? Parou de tomar todinho, tirou o todinho, colocou proteína. Não, cara, se ele chegar um sorvete na frente dele, tiver um hortelã, ele tira o hortelã. Se tiver um negócio verde, ele não... Não sei se ele mudou. É, cara, o JP hoje tá na frente de uma empresa bilionária, né? É. Maravilhoso. Que louco, né? É legal esse papo agora, porque a gente tá... Quanta coisa aconteceu. Vai ter muita coisa pra falar agora. Mas, poxa, quanta coisa aconteceu no mercado em 10 anos? Nossa. Eu lembro que eu... Isso aqui eu tenho que te falar. Um dia eu te perguntei, a gente tava ultrapassando limites. Nossa, do Rodrigo Cardoso. Hum, Floripa. Nossa, andando nas brasas? Aham. E queimou o pé. Você andou. Cara, você andou. Você andou. Você queimou o seu, cara. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Mas tem você. Tem umas brasas no meu pé. Sério, o meu não é que mais. Mas eu pensei na hora, queimou na hora. Ai, meu Deus. Esse negócio de andar na brasa, meu... A gente não tava muito preparado. O negócio é muito legal. Foi assim. Maravilhoso. um bom de brasas, assim. Assustador. Não, tem um problema que a gente não... Eu não fiz. Porque eu acho que eu não fiz o evento inteiro. Eu fiz... Eu tava mais como convidado, palestrante. Então, eu fiz uma parte do evento. Aquela parte da preparação. Tem toda uma preparação. É, tem. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Nossa, muito legal. Eu consigo, eu mereço. E você fica, né, forte, quer saber, vou andar na brasa. Aí eu tava, eu posso? Ai, ai, ai. Não dá, não dá, não dá. Ai, 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 eu andando. Ah, mas não deu certo. Rapaz, não andamos na brasa, cara. Que louco. De verdade. Eu falei, ah, esse negócio da brasa é raiz mesmo. É animal. A brasa queima. Ai, ai, ai. Corre, corre. Eu posso. Senhoras. Eu lembro que eu perguntei pra você assim, eu falei, Érico, o que você acha que daqui pra frente vai eleger os grandes nomes no digital? Porque eu acho que o mercado ainda tava muito começando, sabe? Ai, você virou, você pensou assim, você falou assim, quem tiver, ai, primeiro você falou assim, a palavra, consistência. Nossa. Naquela época eu já tinha esse valor, assim. É, ai você falou assim, quem tiver consistência. Eu sei que foi uma reflexão muito assim, o jeito que você respondeu, tipo, eu fiz uma pergunta, quem que você acha que vai daqui pra frente? A gente tava na discussão, aí você, consistência. Ai, depois você completou a frase, né? E ai, eu fiquei, ficou muito claro pra mim, muito nítido quando você falou isso, eu falei, cara, esse é um valor bem alto pra ele, beleza, consistência. E realmente, né, eu prezo muito isso, eu acho que você é um dos caras, ou é o cara mais consistente do marketing digital hoje. Ainda bem que você não falou mais velha. O mais experiente, mas é. Não. Mas assim, consistente, e isso é muito legal, isso é admirável, isso é um valor muito admirável. Eu prezo muito pela consistência também, sabe? Porque quantas pessoas a gente viu surgindo e não tão mais, saindo, né? Ou porque desistiu, ou porque parou no meio do caminho, ou porque tentou uma vez, duas, já deu errado, já desistiu, enfim, coisas. coisas. O que é consistência pra você hoje, que representa? Ai, cara, assim, mais, mais, mais especificamente, é você planejar e cumprir o plano, né? Então, você planeja, o que quer que você planeja, e cumpre o plano. E aí, começa desde o, vou planejar uma dieta no começo do ano, vou cumprir o plano, pode ser, às vezes, uma, sei lá, eu vou viajar pra um lugar, boca passada de viagem, seja consistente com a sua palavra, seja alinhado com a sua palavra, acho que a consistência é mais você estar alinhado com a sua, com aquilo que você promete, daquilo que você planeja, mas eu, hoje em dia, eu acho que, nossa, eu tava, é estranho, assim, eu tava, tava fazendo uma imersão, eu tava fazendo um benchmarking de inside sales, né? Legal. De inside sales. Que é uma nova onda. Uma nova onda e tal. Bom. Nova e velho, já existe, mas é... Falando sobre vendedor e tal, nova, né? Foi a primeira, mais velha do que o marketing digital, mas agora meio que renasce. Mas, assim, e aí o cara tava falando assim, o que que faz um bom vendedor? E tava falando do ponto de vista de um vendedor que vende falando, né? E ele falava, ambição? Então, assim, lá atrás, a galera tinha ambição. Então, quem tá entrando e cadastrando em um evento, fazendo, tem ambição. Tem aquele, cara, eu quero fazer, porque o que a gente vende, não, pelo menos o que eu vendo, eu imagino que o que você vende também não é um tiramisu, porque uma vez que você compra um tiramisu, você come, é tipo, você gosta de tiramisu? Tipo, é um doce. É de café. Não gosto. É. Sim, sim. Eu vou traduzir lá pra linguagem lá de Minas, um queijo com goiabada. Entendeu? Mas só que quando você vende, sei lá, um queijo com goiabada, um tiramisu, é bom comer o tiramisu, você come, nossa, durante, você pagou o negócio aí, que delícia, né? Só que o processo do que, de construção de audiência, talvez se fazer um seis em sete, você compra, e depois que você comprou, você tem aquele, aquela dopamina, mas depois, pô, você tem que trabalhar, tem que aprender, tem que sair das zonas de conforto, então, não é igual o tiramisu, que comprou, você tem um prazer imediato. Sim. Você vai trabalhar, 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 eventualmente fazer o seu seis em sete, construir a sua audiência, construir o seu negócio, o que quer que seja, mas não é bom. Assim, às vezes, posso dizer que pra muita gente é, mas pra maioria é desconfortável, é uma coisa nova. Tem que regaçar as mangas e trabalhar. É, regaçar as mangas, aparecer. Eu estava falando ontem com um cara, eu falei assim, não quero aparecer, como é que eu faço sem aparecer? Dá pra fazer, é possível sim, você pode ser um cara mais de bastidor, um co-produtor, mas o fato é, alguém tem que aparecer. Ah, mas por quê? Eu falei, cara, uma mídia onde todo mundo está ao vivo, você compra, você contrata um funcionário pra você fazer uma entrevista ao vivo? Ou o funcionário fala, não quero aparecer. Não quero aparecer. Eu começo uma entrevista de emprego falando, não, não quero abrir a câmera, porque eu não quero, e aí, é confiança que você vai ter. Você fala assim, por que será que ele não quer abrir a câmera? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa, você fica com a pulga atrás, da orelha. Então, é muito desconfortável esse começo. E eu acho que, hoje em dia, eu já vejo que pra você sair, você tem que ter ambição, definitivamente muita gente tem, nem todo mundo tem, e está tudo bem, mas essa parte não é mais difícil. Tem que ter técnica, você pode desenvolver a sua, pode bater a cabeça, pode comprar o SDA, pode comprar as paradas todas, imersão de escala, mas tem que ter técnica, eventualmente, ou a sua, ou alguma. Mas tem uma terceira coisa, eu chamava isso de consistência. E eu não sei se eu chamaria de consistência mais, aí uma evolução do Érico, eu acho que chama de controle emocional. Você tem que ter um controle emocional avançado. O que é um controle emocional? O controle emocional, ele é uma camada acima da consistência. Se você tem um bom controle emocional, afiado, você é mais consistente. Eu falo, e não tem essa coisa de, e gera consistência. Consistência não é digital. Eu tenho ou não tenho. Você só vê a parte da minha vida que eu tenho consistência. Tem várias partes da minha vida que eu não tenho consistência. Isso é clássico, da neurociência. Eu estou vendo uns podcasts de neurociência, parece que eu estou até mais interessado. Eu falo assim, da neurociência, parece que eu não estudo nada. Eu vejo hoje um podcast muito massa de um cara que se chama Andrew Uberman. Inglês. Inglês. Bom demais. É um neurocientista de Stanford que fala bem. Porque tem uns podcasts, nossa, agora você vai ver, quero ver vocês cortarem essa parte. Tem uns podcasts que os caras são professores universitários, mas eles não têm um língua que o Érico acompanha, muito técnico. Eu falo da mitocôndria, da parte da mitocôndria que faz. Fica chato o assunto. Mas o Andrew, ele traduz numa linguagem que eu entendo. E ele fala muito da consistência. E mais num ponto de vista biológico. Então, o que faz você querer agir? Segundo o cara. Dopamina. Então, quando você quer fazer, cara, quero fazer uma coisa, quero fazer uma parada. Se você tirar um exame de sangue, você vai ver o seu nível de dopamina ou na base, ou levemente acima da base, ou muito acima da base. Então, a dopamina é um doce. Tem um pouco de adrenalina também, mas a adrenalina é um pouco mais de lutar, ou fugir, não é a motivação de ir na academia. A adrenalina é quando você toma aquele choque. Hoje, estou com um filho recém-nascido, né? A minha esposa estava às seis da manhã amamentando ele, e ele começou a tossir. Ficou meio engasgado, parecia. Cara, eu sou um cara que demora para acordar na hora de um bolo. Até porque nos primeiros meses é muito arriscado, né? Nos primeiros três meses, existe esse risco. Você está falando de hormônios? A enfermeira me contou na maternidade, pelo menos, porque ela me disse que tem hormônios que a gente gera naturalmente quando se torna pai, até o homem. Nossa. Porque eu acho que, por exemplo, esse negócio de eu, eu sempre dormi profundo. Hoje em dia, é um barulho, cara, eu assusto e já vou direto no berço. Total. Você teve isso? Eu não tive. Minha esposa, eu dormi igual uma pedra, eu acho que faltou esse hormônio. Mas eu acho que é porque eu sabia que minha esposa tinha. Entendi. Aí o bebê chorava e eu falava assim, deixa eu dormir mais um pouquinho que eu acho que ela pega, entendeu? Nossa. Mas vai lá. Ela me ama por isso, inclusive. Ela adora, deve contar para as amigas. Mas assim, dopamina. Tinha adrenalina e dopamina. Dopamina você está... Então, quando você não quer, você está desanimado, você está procrastinando, tira o exame de sangue, dopamina está abaixo da base. E pode estar muito abaixo quando você está depressivo, talvez, né? Não quer nem levantar da cama. Então, mas o controle emocional é um controle biológico, então, biologicamente, a gente muda quando a gente está motivado. Mas a nossa mente vai injetar ou não injetar dopamina nas horas certas. Então, quando você tem um bom controle emocional... O que é o controle emocional? Nossa mente não deu bom. Fiz minha primeira live, tinha... Não sei se os seus alunos têm... Tinha duas pessoas. Ou foi uma droga. E aí, a gente... Quando você tem um insucesso no começo, o que acontece com a dopamina? Desce. Desce, naturalmente. Desce. Então, isso não é só no segredo da audiência, no 6, 7, não. Vai fazer a dieta. Você faz a dieta lá, está tudo certinho, comeu nada de errado, subiu na balança. Não veio. E em coisas que o... Então, naturalmente, você vai subir a dopamina, vai descer a dopamina. Então, em coisas que o... Como é que eu vou dizer? A recompensa vai vir daqui a um tempo, porque, eventualmente, você vai fazer o 6, 7, eventualmente, você vai bombar o seu negócio, a sua audiência, o que quer que seja o marcador. Quando bomba o negócio, o que vai acontecer? Dopamina só. Lá em cima. Só que é retardada a coisa. Retarda. Então, aí, você tem que ter um controle emocional para subir a sua dopamina sem o resultado. E aí, tem várias pessoas que têm ferramentas para isso. Mas aí, é um controle emocional. Por que é um controle emocional? Porque o seu cérebro natural quer parar de fazer aquilo. Ele quer fazer outra coisa. Quer procurar uma outra coisa na internet. Ele quer desfocar da receita do seu boto. Você passou uma receita de bolo e fez as duas primeiras partes. Então, no controle emocional, que diferem os homens dos meninos. Que é o ato de você continuar fazendo o que você acha que estiver fazendo, o que você planejou, o que você tem que fazer. E fazer terminar o plano, que é um plano de longo prazo, mesmo que a dopamina não esteja lá. E isso vem com o desenvolvimento pessoal. Você vai trabalhar isso. Você trabalha. Poder de criar suas histórias. Total. Eu acho que hoje é o poder de você fazer uma copy, né? Que muda tudo isso. Quando você sabe fazer não só um gatilho mental, mas como apresentar esse gatilho mental para as outras pessoas e para você também, para se convencer. Então, pode ser isso? Eu não acho que a minha dopamina cresce com copy. Hoje em dia eu tenho alguma... A copy é massa, porque quando você faz a copy, seu cliente compra. Quando seu cliente compra, Hotmart bipa o que aconteceu no seu primeiro lançamento. E, meu, você não tem como desver aquilo, porque você sentiu aquilo. No momento que você... Lá, seu 6 em 7. Lá em cima. A dopamina foi... Lembra? Você descreveu. Eu via o e-mail, a notificação. É, sempre linda. Eu consigo... Eu queria ter feito um exame de sangue em você na hora. Então, sua dopamina base foi ali em cima. E quando ela vai lá em cima, ela marca aquele momento, ela quer um pouco mais daquele momento. E se tira um aprendizado. Tira um aprendizado. Mas aí, o que acontece logo depois quando ela vai absurdamente em cima? Isso acontece com qualquer... Biologicamente, né? Segundo o cara lá. Não sou inteligente, não. Depois você escuta o podcast do cara. Se ela passa... Se ela está na base, ela fica na base. Sobe e desce, ela volta rapidinho. Se ela vai muito para cima, logo depois ela vai muito para baixo. Então, é uma clássica ressaca. Você ficou felizão. Um dia estava cheio de energia, no outro dia você está estragado. Parece que você usou toda a dopamina. A dopamina gera isso? Muito. Quando sobe muito, depois você... Ela desce brutamente. Abrutamente. Então, por exemplo, sabendo... Então, vamos supor que você teve um evento onde sua dopamina ficou... Cara, você foi para um show, você foi para um SDA, a Locke tocou lá. Caralho. Mas a Locke... Estudindo... Era o nosso sonho levar a Locke lá, cara. No outro dia você está destruída. A Locke, né? Mas assim, você está cansado, mas você está ainda mil. Às vezes não. A cabeça fica... Você está... Às vezes... Conseguiu dormir no domingo. Depois de uma grande... Você consegue dormir depois de um evento assim? Domingo? Você fica... Depende se ele foi bom ou se ele foi ruim. Não, é sério. Não, se foi ruim você não dorme porque foi ruim. Se foi bom, você não... Você sabe o que eu acho que é? Não, eu fui fazer jiu-jitsu com você. Logo depois de você fazer... Eu não sei se você abre esses números, mas você tinha feito um pitch muito grande. Quando você lançou o Insider na venda lá ou você tinha feito... Foi que ano? 2018, eu acho. Ai, cara. O Insider chegou a fazer um nove em dois, em teoria, né? Mais de 100 milhões de vendas em dois dias. Foi antes. Acho que foi um ano antes. Foi um ano. Foi uns 40. É. Foi uns 40, será? É bem possível. Você vendeu mais de mil pessoas, né? 45 milhões, eu acho. E você estava fazendo... Eu fui no jiu-jitsu. Eu vou contar rapidinho essa história. Claro, claro. Eu convidei o Eric para ir fazer jiu-jitsu na minha academia. Foi lá, com o mestre. Chama-se o professor? Sururu. Sururu, cara. E aí você fez aula lá. Eu fiz uns 6 em 7 em você, né? Eu fiz uns 6 pontos em 7 minutos. Cara, gente, não sei se você sabe, né? Você perder para um cara que tem 2 metros de altura e tal, mas, pô... Vamos ver se é carinhoso. Cara, que eu vou... Ele atropelou nesse dia. Aí você fez isso tanto que no outro dia eu comecei a treinar por sua causa. Ah, é? Eu falo assim, não, não vou perder mais por... Cara. Nossa, assim... Você fez o fórmula. Ali, ó. Falei, pô, olha o tamanhozinho dele e acabou o vazão agora. Você tem som de altura, Eric? Eu tenho 1,78. Mentira, você tem mais. Eu tenho 1,78. Geralmente eu pergunto para você, quanto você tem de altura? Você fala assim, eu tenho 1,52. Aí eu falo assim, não, mentira, você tem menos. Não, não tem 52, não, sacanagem. Eu tenho quase 1,70. Você passou a minha guarda em todas, né, cara? Aí, não, aí passou o fórmula. 2018. Chegou na segunda-feira. Você falou assim, eu estou indo para a aula com o Wagner lá. O Wagner não, é. Aí você falou, quer ir? Eu falei, quero. Eu fui antes de pegar meu voo. Cara, vai fazer jiu-jitsu com um cara que acabou de fazer 40 milhões num porco. Você me finalizou um triângulo umas quatro vezes seguidas, que não dava nem tempo de piscar, cara. Aí eu falei, ele estava numa energia tão forte, dava para sentir, né? Dá. Porque você saiu de um evento energizado. Você tem razão. E eu saí, eu estava como, estava lá, normal, né? Então, era diferente. Claro, você treinou, sem tirar o método do treino. Mas a energia estava lá em cima. Talvez você ainda estava na topo amina. Eu fiz algumas aulas com o Wagner, eu falei assim, Wagner, não, eu só quero ganhar do Samuca. Eu não quero nem mais passar de faixa. Mas sabe o que... Sacaneou. Tem uma vez que eu encontrei um aluno... Você tinha que ter ganhado menos, assim. Você exagerou, tá? Teve uma vez que eu falei com uma aluna minha, é faixa preta. E ela falou assim, é, eu estou cansada. Estou cansada. Olha, o que a pessoa falou? Estou cansada. Motivação, a pessoa está cansada. Fiz o lançamento, estou cansada. E quando você fala isso, parece que ela trabalhou demais. Trabalhou demais, gerou cansaço, estou cansada. Então, o cansaço é a função de quanto você trabalha. Não, eu acho que não. Energia mental. Sabe por quê? É quando você trabalha pra caramba. Fica cansado e dá certo, no outro dia você quer fazer mais. Você quer mais aquela dopamina de volta. Ela ainda está ativa. Então, o que aconteceu? Ela tinha... Eu imagino que ela tinha... Na verdade, não imagino. Eu sei que ela tinha tido um episódio onde o lançamento foi aquém das expectativas. Não foi ruim. Já fazia múltiplos seis dígitos. Mas foi aquém da expectativa. E quando vai aquém da expectativa... Sua expectativa estava aqui, de dopamina. Ó, vai chegar. A dopamina chega antes, inclusive, né? Às vezes, quando você... A dopamina, ela não chega só depois. Ela antecipa. Quando você quer comer um sorvete... Vamos ver o que é um sorvete. Quando você decide... Quando você decide... Cara, vai... Ou você vai ir num show legal do Alok. Antes de ir no show, você já tem uma injeção de dopamina. Já... Opa, vai entrar coisa aí. Entendi. Porque eu quero ir. Chega lá no show. Se a diferença do que você... Se o que você esperava que o show fosse, foi igual, ela... Opa, manteve. Mas se você esperava muito mais, e foi bom. Mas foi bem pior do que você imaginava, você tem um crash. É o clássico. Cara, imagina você vai para um hotel lá em Dubai. E você pagou um hotel cinco estrelas. E, cara, o hotel era cinco estrelas, preço de cinco estrelas, mas parecia mais três estrelas. Quem nunca? É. É horrível. O problema é a expectativa que você criou. Você fica chateado pra caramba. Você não quer mais fazer isso. Agora, imagina o contrário. Que você pagou um hotel... Três? Três e é cinco. Ou você pagou um cinco e é sete. Vamos lá. Pagou um hotel três e foi... Perdão. Pagou um hotel uma estrela e foi três. O mesmo hotel três estrelas que te decepcionou lá na frente, ele vai te deixar feliz. Então, isso acontece muito nesse jogo de lançamento. Então, entender esse controle emocional é muito importante. Toma cuidado com as expectativas. Se a sua expectativa está lá em cima o tempo inteiro, essa é a receita do antidepressivo. A receita do antidepressivo, inclusive, tem muita gente que entra no antidepressivo faixa preta. Você tem os black aí, você sabe. A vida não é simplesmente... Às vezes, o cara... Cantores, grandes artistas, fora o mundo das drogas, entraram numa depressão. Por quê? Tinha uma expectativa diferente da vida. Foi aumentando essa expectativa tanto que... Nada tem dia. Nada tem dia. E isso... A expectativa é completamente fictícia. Então, um dos controles emocionais... Uma das ferramentas de controle emocional para você manter a... A... A consistência... A consistência... É você... É muito louco. Se controlar. Ter expectativas baixas. Tipo assim, a gente veio aqui para um podcast. E, cara, ter expectativa no máximo não quer dizer que você não vai dar o máximo. Você vai ser duro no processo. Duro. No treino. No treino. Na preparação. Vou ser duro comigo. No processo. Vou fazer todas as partes do treino. Mas você light no resultado. Então, a hora de colocar expectativa não é no resultado. É no processo. Porque se você colocar expectativa no resultado, uma hora você vai crashar. E o crash, tem gente que levanta e tem gente que não levanta. Isso é controle emocional. Cara, eu tenho muita expectativa sobre os conteúdos que eu vou produzir. Mas eu não sei se... Assim, eu tinha expectativa de... Pô, massa, estou aqui produzindo com você. Vamos supor que você... Ah, convidei o Erico Rocha. Cara, o Erico Rocha é esse cara animal. Ele é o cara do marketing. Esse podcast vai ser animal. Meu Deus. Só vai ser... Antes de que você está com a expectativa, cara. Vai botar o Flávio Augusto no chinelo. Vai botar o Carlos Ruiz no chinelo. Não quero saber de bilionário, não. Não quero saber de Erico Rocha. Porque esse cara vai... Vai, vai, vai. E aí vem o Erico. Ele fica contando piadas sem graça aqui. Por dia. Essas coisas... E aí, cara. Que jogo que você tem? Porra. Tem como lidar com isso. Então, o que você tem que colocar a expectativa? Eu vou fazer o possível para convidar a melhor pessoa que eu conseguir. E eu vou fazer o possível para, nesse podcast, eu dar o meu melhor. Fazer o meu melhor com o que eu tenho. Mas mesmo dando o meu melhor, esse podcast pode ser uma... Uma droga. Tem podcast... Eu não sei. Tem conteúdos que você deve achar que foi fantástico. Tem eventos que você acham que foi fantástico. Tem eventos que você acham que foi uma droga. Assim, não sei se acontece com você. Não é uma droga, mas aquém das suas expectativas. Aquém, né? Aquém das suas expectativas. O lance não é colocar a expectativa no evento. O lance é colocar a expectativa na preparação, no processo. Tá. Porque o processo, você tem controle. Se você acorda cedo e vai para a academia, é um controle seu. Ah, sei que às vezes o filho faz isso, aquilo, as sessões acontecem, mas são vias de sessões, são vias de regra. Em vias de regra, você tem controle daquilo que você faz. Mas você não tem controle do quê? O resultado. Não tem, cara. Pode ter outras variáveis que você não controla e isso pode... Então, controle emocional. Então, muitos do que saíam... Não sei se foi exatamente isso, mas eu vou chutar que muitos das pessoas que saíram tiveram expectativas... Tiveram controle emocional aquém do crescimento deles. Uma coisa que eu estou... Às vezes eu assisto alguns seriados, como House of Cards. Já assistiu? Já assisti várias temporadas. E eu fico imaginando... Ah, quatro... Eu não vou dar spoiler. Eu ia falar o momento que está acontecendo, mas é... Eu parei um pouquinho ali. Ele já morreu? Já. Eu não quero dar spoiler, não. O cara já morreu? Sacanagem. Porra, meu Deus. Mas o fato é o seguinte, eu vejo... A esposa dele já matou ele? Você vê o cara, é um presidente americano, por exemplo. Eu sei que é uma ilustração lá, mas dá para entender que muitas coisas provavelmente são muito parecidas. O cara acordado três da manhã e fala, olha, aquele terrorista está na mira do drone e qual que é o risco? Quanto se vista em volta? Criança? A porcentagem de tal de acontecer isso? Ele tem que tomar uma decisão acordando três da manhã. Decisão que envolve a vida das pessoas. E eu fico pensando assim, cara, imagina como que as pessoas... Como que é lidar sem um presidente americano? Você vai acordar de madrugada e vai ter o dia inteiro só de problemão. Vamos falar outra coisa, para resolver. Esse cara tem que ter um baita de um controle. Então, eu fico imaginando, quanto mais a gente vai crescendo na nossa vida, por exemplo, a gente faz evento para muitas pessoas. É uma responsabilidade muito grande. As coisas podem acontecer. É dinheiro. O dinheiro hoje ficou maior do que a gente lidava antes. A gente lidava com uma porcentagem de dinheiro. Hoje a gente começa a assinar um contrato, que às vezes é mais de um milhão. Se a gente fez um seis em sete, a gente entra em depressão, não é? Seis em sete não paga nenhum momento. Não paga essa equipe, não. Os caras todos tatuados, felizes, criativos ali. Cheguei aqui, a galera, olha as câmeras. Não paga nenhuma mensalidade aqui, o custo fixo da empresa. Então, assim, mudou o jogo, não é? Mas aí, controle emocional. E aí, hoje, eu vejo que eu sou muito mais preparado do que há dez anos atrás. Hoje eu lido com alguns certos problemas que são novos, mas é como se a gente passasse de fase, igual no Mário. A primeira fase era muito difícil. Qual o problema que você está lidando agora, que é novo? Perdão, não sei se eu saio muito pela tangente, mas, na época, você não lidava e é uma coisa que você lida hoje. Só para o pessoal ter uma noção. Por exemplo, eu fiz o CETA último SDA agora. A gente lida com uma proporção, de uma dimensão, de ter um evento super lotado, de ter um evento super lotado. O evento que lotou, o evento que está em Naloc, é uma responsabilidade, é um outro nível de custo, de show mesmo, de laser, de produção. A gente está jogando outro jogo do que quando você foi no meu evento em 2016, por exemplo. Eu tinha um tablado lá, um LED P5, sei lá, P4, que o evento custava, sei lá, 300 mil reais. E hoje é um evento que custa múltiplos sete dígitos aí. Então, é uma proporção diferente. Então, eu, há seis anos atrás, sete anos atrás, talvez não saberia lidar mentalmente com e se isso, aquilo, aquilo outro. Então, por exemplo, uma pessoa chegar no meu evento, tropeçar, cair, bater a cabeça e sair sangue. E ter que recolher, a galera ir lá ajudar, botar o médico à disposição. Ambulância, né? Ambulância, cuidar disso, a gente já está preparado para isso, a gente ter estrutura para isso. Então, são coisas que talvez, há alguns anos atrás, eu ia me estressar muito mais. A gente, a partir de um certo tempo, você tem que ter ambulância, isso são normas, né? E eu sempre tive as ambulâncias lá e ninguém nunca usou as ambulâncias, né? Eu achava... Enfim, aí teve uma vez que uma pessoa sofreu um infarto no evento. Sério? É sério, literalmente. E assim... Nossa! E foi interessante, a história é muito legal, legal, não é? Eu acho que é legal como ele foi salvo do infarto, mas não legal ter o infarto. O que que acontece? Tinha um cara que tinha feito uma palestra de rios, e é um médico. E ele chama o doutor Sérgio. Na palestra do médico? Não, ele não teve um infarto exatamente na palestra. Ah, tá, tá. Mas ele fez uma palestra e, na palestra, ele estava dizendo como bombar os rios. Ele estava tendo algumas coisas. E um rios dele que estava bombando era como detectar um infarto. É alguma coisa assim, seu braço está doendo assim, seu braço está doendo assado. E a pessoa assistiu o negócio nessa palestra. Aí eu tive um evento, de novo, de um outro evento de mentoria que eu tinha, e um cara estava meio que sentado no chão, um mentorado mesmo. Era um evento para, sei lá, 800 pessoas, não muito grande. E aí um cara que tinha visto essa palestra, outro cara, mentorado, olhou e falou assim, cara, o que está acontecendo? Ele estava suando, e estava tendo aqueles sintomas, falou assim, cara, vou levar para a ambulância. Não, você está tendo um infarto, vem aqui comigo. Aí ele levou para a ambulância. Só que a pessoa que estava na ambulância não estava muito preparada. Não, toma aqui uma aguinha com açúcar. Pegou uma pessoa mais despreparada, não quero desmerecer, não, todo mundo tem seu dia. Aí o cara vira e falou assim, leva ele para o hospital agora, ele está tendo um infarto. E o cara não era médico, ele tinha visto essa palestra do médico. E ele falou assim, não, senhor, é só tomar uma aguinha. Devido à gravidade da situação, ele se exaltou. Ele exaltou, ele é grande, assim, e tal. Ele falou assim, você vai levar ele agora para o hospital, estou falando sério. E ela olhando para o cara bravo, entre levar e não levar, falou assim, vou levar. E ele estava certo, o cara estava tendo um infarto, ficou na UTI por alguns dias. Então, quando você fala da proporção de um evento, nossa, que bom que tinha uma ambulância lá, isso é todo... Eu entendo o que você fala, sabe? A gente não... A gente começa a lidar com desafios novos, né? A empresa cresce, funcionários, a gente inova para lidar, humores diferentes. Então, tudo vai sendo coisas novas que a gente hoje tem uma capacidade para lidar, que talvez há 10 anos atrás a gente não lidaria. A gente ia ter estresse demais, a gente ia se cansar, a gente poderia. Então, é legal você falar isso sobre controle mental, porque eu não estou pronto hoje para ser o presidente do país. Você aspira? Não, Deus... Não, estou só checando. Eu nunca falo, né? Mas assim... Você aspira, política? Mas eu imagino. Não. Certeza? Ah, nem... Eu não também, não. Muito problema, é um cara querendo investigar a sua vida, te achar... Nossa, carteira de vacinação, encher seu saco nisso e sei lá, enfim, eu não quero... Não que eu tenha problemas com a pessoa querendo me investigar, mas é um ambiente muito complexo, é muito um querendo derrubar o outro, acho que... E é muito problema para lidar. Sinceramente, eu não sei se o salário vale a pena. Não, eu falo isso porque você falou a palavra presidente duas vezes, né? Por causa do seriado, eu fiquei muito com isso, focado, sabe? O quanto que um presidente americano tem que lidar com problemas. Votem em Samuel Pereira. Deixa os colegas que quiserem ir para Brasília lá, a gente vota e... E eu penso nisso hoje. Eu votei num cara... Agora não adianta eu ficar sofrendo também o ano inteiro vendo as notícias. Eu votei, outras pessoas votaram, a gente delegou essa tarefa. Então, a gente está lutando no Congresso pelos nossos ideais, com quem você votou também. Não adianta eu sofrer também o ano inteiro, né? Então, eu acho que é isso. Essa vida, a gente entendendo, né? Ter uns controles, assim, para a gente crescer. Claro, claro. Agora... Controle emocional, controle emocional. Mas, diga. Você falou da dopamina. Não, mas é que você estava falando no tempo. Quando subiu muito a dopamina, no outro dia você tem uma ressaca. Tem. Às vezes ela mantém ou ela cai de uma vez? É. Como que você controla isso? Volta ela. Eu vou te falar. Tinha vários, vários jeitos de fazer. Uma é ter a fé que ela vai voltar. E, às vezes, a pessoa não tem essa fé, ela não saca. Então, quando ela está no olho do furacão, ela acha que o furacão vai durar para sempre. A gente tende a projetar o nosso presente para o futuro. Ou o nosso passado para o futuro. Então, às vezes, é aquela clássica coisa. Toda tempestade passa. Acho que o Flávio Augusto fala isso. Toda tempestade passa. Só que quando você está no meio da tempestade, às vezes você esquece que toda tempestade passa. Então, toda tempestade passa, só precisa manter a consistência. Então, esse é um. Então, um dos jeitos é sentar e esperar. É tipo você sair da ressaca. Às vezes é sentar, se cuidar e esperar. Tá bom? Agora, tem ferramentas para você trazer a dopamina mais para frente. Hoje em dia, eu já uso esse tipo de coisa. De verdade. Eu tenho algumas coisas que eu consigo fazer com que, biologicamente, o meu ânimo volte. Um banho gelado. Aí que está. Não necessariamente, mas vamos lá. Tecnicamente, é o seguinte. Se o seu corpo, se a dopamina está abaixo, está aquém, ela vai voltar devagar. Até o nível de base. O único jeito... Devagar o quê? Horas, dias. Ah, depende da coisa. Eu não sei. Eu acho que depende da pessoa, depende da situação, depende de quão baixa ela teve. Tá, entendi. Mas ela tende a voltar. Mas ela vai voltar... Não vai ser rápido. Não vai ser em cinco minutos. Entendi. Eu acho que não. A não ser que você tenha uma intervenção que eu não conheço. Agora, um dos jeitos de você trazê-la mais rápido é contraintuitivo. Então, quando você está lá embaixo, por exemplo, você está procrastinando. Você vai... Vou ficar no celular. Vou procurar atividades confortáveis. É o que você faz. No meu caso, vou te falar assim. Quando eu estou lá para baixo, eu vou fazer alguma... Vou surfar, eu lavo louça. Não, lavar louça é massa. Porque, tipo assim, quando eu estou lavando louça lá em casa, eu nunca lembro de uma vez. Porque, às vezes, você está numa down assim, você só quer ficar sozinho. Não sei se já teve isso, mas se eu me tranco no escritório, a minha esposa... É, Erico, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. E, naturalmente, certo, né? Tipo, você tem que ajudar. Mas quando eu estou lavando louça, brother, ninguém me incomoda. Então, lavar louça... Você fala, Erico, me ajuda, então lava para mim a louça. Aí a pessoa não fica aí. E quando eu lavo louça, sem ter que lavar louça... Você não tem lavador, é aquela lava-louças? Eu tenho lavador e tal, mas eu gosto de lavar louça e afiar faca. Eu afio faca, cara, você tem umas facas cegas aí? Eu sou, assim, tem umas três, quatro pedras em casa, eu sou um... E aquilo, sabe... Entendi, terapia para você. É uma terapia, mas aquilo não vai me trazer. Aquilo, tem gente que vai para o celular e fica vendo rios, para dar uma esparecida. Tem um grande problemão, está lá embaixo... Nossa, mas passou 30 minutos e você já perdeu ali e nem viu. É, só que isso não traz a dopamina mais rápido. Ele só dá uma aliviada. O que traz a dopamina rápida é fazer uma... É levar... Vamos supor que a dopamina está lá embaixo. É trazê-la mais para baixo. Quando você trazê-la mais para baixo, esse choque do corpo... Eita! Aí o corpo naturalmente provém. Então, vamos... O que significa isso? Fazer uma coisa que você... É seguro para você. Você não vai se machucar, não vai ter rompimento de nenhum tecido. Você não vai morrer, só que vai te causar um extremo desconforto. Tipo banho gelado? Qualquer coisa. Assim, o banho gelado é uma coisa quase que ninguém gosta. Nem quem fala que gosta, lá dentro... Na hora não é legal, mas depois... O que acontece? Você entra no banho gelado e se for gelado o suficiente... Você não é nem banho, não. Você não é um freezer com água, maluco. Mas assim, porque o banho não funciona tanto mais para mim. Porque desde a pandemia eu comecei a fazer com freezer. Na época nem por isso. Mas o que acontece? Então, vamos supor que você está down. Está meio depressivo. Não estou falando clinicamente, não. Está com a dopamina lá embaixo, está desanimado da vida. Um banho gelado vai ser desconfortável. Se você ficar lá e for gelado o suficiente, a sua dopamina, com desconforto, vai descendo a mais. Só que ela provoca... Tipo assim, quando você empurra uma bola para baixo da piscina... Olha, boa analogia. Ela sobe. Então, quando você vai pegar impulso, vai dar um salto, você tem que agachar para saltar. Então, só que eu... Tipo sair de casa para ir fazer uma academia que você não quer fazer. Você se esforça ali, mas no final é gostoso. É, no final é gostoso. Mas o durante não pode ser gostoso. Porque senão não dá. Porque a academia tem um... Não sei se para todo mundo vai acontecer. A academia é difícil o primeiro. Primeiro passo. Mas depois você está lá, tem umas pessoas que meio que gostam. Não, mas tem que ser uma coisa... Vamos supor que esteira é ruim para você. Tiro, dá tiro na esteira, dá tiro na esteira. É ruim. Não gosto. Tem que ser alguma coisa que o durante não pode ser bom. Entendi. É desconfortar. E ele puxa para... Eu estava tentando mapear cinco ferramentas que eu odeio fazer. Para quando isso acontecer, eu fazer isso para jogar para cima. Então, não é que eu odeio fazer, mas causa um... Causa... Cara, para de fazer isso. Me tira daqui. Então, hoje o freezer é isso. Para mim. Quando eu entro dentro do freezer, é... Cara, é... É dopamina on demand. E assim, é fácil você testar. Mesmo com dopamina embaixo. Entra no banho de verdade, confortamente gelado, depois se seca. Faz um exame de dopamina. Faz um exame. Cara, quanto eu estou alerta, estou bem, estou animado agora. Para o exame. Depois entra no banho gelado para você ver. Depois sai e faz um questionário de zero a dez quanto eu me sinto. Está sentindo animal. Mas por quê? Porque você joga para baixo para vir para cima. Tá. Qual que é o problema de banho gelado? O problema de banho gelado, que eu não sei, aqui tem banheiro? Tem chuveiro? Chuveiro não. Tá. Então, aqui você não vai conseguir levar a sua dopamina assim. Entendi. Então, você tem que ter outras ferramentas que você odeia fazer, que é desconfortável fazer, que não te causa um problema... Interessante. Para jogar. Ou seja, tem que... É outra coisa. Tem que ficar pior para ficar melhor. Não sei se você entende. Sim. Agora, muita gente... Fica pior para ficar melhor. Tem gente que faz isso e vai comer, sei lá, uma coisa que faz mal. Aí não dá. Entendeu? Tipo assim, vamos supor que eu vou comer um peixe estragado. Não, não estou dando essa... Você está entendendo que... Mas aí não dá certo mesmo. Porque te faz mal de verdade. Não, não. Tem que ser alguma coisa que não te faça mal. Não pode ser isso. Top. Então, se você mapear essas cinco coisas é massa. Legal. Interessante. Dar tiro na academia é uma coisa que eu não gosto, não. Dar tiro na academia. Agora... Dar tiro não é tiro com arma, não. É correr. Correr, né? Faz diferença. Aí... Controle emocional. Controle emocional. Mas, cara, o controle emocional gera consistência, então. Quando você se controla. Eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou continuar, independente do resultado agora, mas eu vou... A consistência é uma das consequências. Porque se você está com um nível de dopamina mais alta, por exemplo, por controle emocional... Por exemplo, a gente falou de algumas ferramentas de controle emocional. Gerenciamento de expectativas. Você dura no processo e não no resultado. Cara, gera consistência. Treino difícil, luta fácil. É. Treino difícil, luta fácil. Cara, eu quero... Meu objetivo é ter as pessoas fazerem o melhor que eu posso no meu podcast. Não é ter um podcast bom. É estranho isso. Entendi. É o processo. Eu estou trabalhando para trazer os convidados mais legais. Mas, de repente, o papo não vai ser legal e está tudo bem. E está tudo bem. Essa frase é legal. Está tudo bem. De vez em quando não vai ser como você espera de estar tudo bem. Na maioria das vezes não vai ser. Por quê? Isso é legal você falar. A maioria a gente quer mais do que a sério. O Eric hoje fala, caraca, o Eric fez 100 milhões. Qual foi essa maior pitch? Ah, foi 100 e... Assim, pitch de marqueteiro, não é? Foi 101 milhões. Foi o que é pitch de marqueteiro? Não, não. Porque, assim, você faz o pitch. Acho que foi 103 milhões, 101 milhões. Foi mais de 100 milhões. Só que esse foi do Insider. E eu não tinha o montante no meu gateway do Hotmart, sete dias depois. A venda foi feita em dois dias, mas eu demorei um ano para receber. Então, eu recebi cerca de 75 desses 100 milhões. Só porque, às vezes, a gente não... Entendi. Eu acho que a gente chama de matemática de marqueteiro sem querer desmerecer. É o que você vendeu na hora. Depois do que veio recorrente... Tantas pessoas falam assim, Ah, meu Deus, fiz um lançamento de, sei lá, 10 milhões, mas aí cancelou metade. Entendeu? As pessoas acham que você botou 10 milhões no bolso. Não botou, você botou metade. A gente teve um cancelamento. Às vezes, o produto não foi bom e tal. Mas eu gosto de falar muito... Mas foi um pitch de 100 milhões. Relevante, amor. Foi bem relevante. Na matemática de marqueteiro, foi assim. Hoje, quem vê... Aí fala, nossa, mas o Érico está lá em cima, lá no instante. Mas, poxa, o Érico começou em algum momento, né? O seu primeiro evento, você teve... Eu lembro que você contou uma história que você entrou no chuveiro e falou, Nossa... Quente na época. Não sabia de uma olhada. Na época era quente. Quentinho. E você chegou no banheiro e falou, nossa, será que eu... Era o momento que você queria ficar sozinho e falou, será que eu dou conta? Você teve alguma dúvida? Foi isso? Eu acho que os momentos de maior down da minha vida, assim, maior medo... Eu não sei o que você faz nos seus... Mas os meus momentos de maior medo, medo mesmo, assim, tipo, você vender um evento e não sabe se vai entregar. Não é que não sabe se vai entregar. Você não sabe se você vai ter... Era o meu primeiro evento. Eu não sabia se as pessoas iam gostar. Então, medo. Medo. Entendi. Então, nesse... Me dá entrega. Eu choro debaixo do chuveiro. Você chorou debaixo do chuveiro. Sabe por quê? Foi o primeiro evento seu? Foi o primeiro evento. Antes, na verdade, antes... Aquele no Borbom, que vira poeira. Exatamente. Antes e depois. E por quê debaixo do chuveiro? Porque ninguém te incomoda, né? Se você está debaixo do chuveiro, trancou a porta. Não tinha louça para lavar no hotel? Não, porque se você começar... Você é homem, tá? Você é homem. Você está chorando. Você é homem ou você é mulher. Se está chorando, alguém vai falar, cuidado e tal. Mas... O que está acontecendo? Tudo que eu não queria era aquilo. Então, eu só queria chorar. De medo. Dava a sensação de choro mesmo. Queria chorar mesmo. Eu chorei literalmente. Eu chorava. Eu não sei se você já chegou a chorar, mas enfim. Não, já. Mas, assim... O chuveiro é o poder. Inclusive, se você quiser uma recomendação de lugar para chorar... Assim, às vezes você quer chorar... Você quer chorar e não quer... Você só precisa chorar, entendeu? Dica, dica, corte. Não, sério. Controle emocional. Às vezes, você precisa chorar, brother. Você precisa entrar no banheiro chorar e depois... Enxuga as lágrimas, respira fundo e agora bora. Não, mas aí é bom o banho gelado, então. Depois disso, porque vai ficar inchado, né? Aí eu acho que o gelado ajuda a desinchar. Eu acho que ajuda por causa da circulação. Mas na época eu não tinha... Não sabia do banho gelado. O banho gelado veio da pandemia para mim. Hoje em dia eu sinto falta, né? Nossa, é muito bom. Eu gosto também. Você toma banho gelado? Toma. E eu gosto de fazer... Eu tomo um banho gelado para ir para a aula de tênis. Por exemplo, logo de manhã, sete da manhã eu faço a aula. Depois eu volto e tomo outro banho gelado para me arrumar. Nossa, isso me dá uma acordada. É. Dopamina. Adrenalina. Acho que o gelado... Você tem algo que você tem, assim, ó. Sabe um refreshing? Sabe o que que... Você sente isso? Um refreshing depois? Tipo, um... É, eu sinto. Como explicar isso? Ai, cara, tem muita gente nas iogas. Yoga, meditação, ele fala assim, de você conectar o seu corpo à sua mente. Eu acho o contrário. Eu acho que você tem desconectamento do corpo. É muito louco, assim. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, banho gelado. É uma sensação de adrenalina. E podia ser num sprint, tá? Um sprint. Você deu um sprint, você tá... Você tá... E aí, o que que acontece? O corpo tá adrenalizado, ele fala, tá tirando daqui, ele tá... Às vezes, no gelado, acontece em algumas pessoas, doem a mão, doem o pé, por causa da circulação e tal. Inclusive, só que aí, com o corpo adrenalizado, com pouco aqui, você fala assim, acalma. Acalma. Você tem que falar pra você mesmo. Acalma. E você tá calmo. Com uma mente calma. Quando o seu corpo não tá calmo, é um controle emocional fodido. Por quê? Sim. É um treinamento já. Como é que você chega pro corpo e fala, não cansa. Não, coração... Eu não sei se alguém consegue. Coração não bate forte. Não fica nervoso. Não tem jeito. O corpo, é um sistema simpático que chama isso, ele não te obedece. Para de digerir. Cara, eu não sei se é verdade isso. Só os montes do Tibete conseguem fazer isso. Mas imagina, só terminando, mas imagina que o seu corpo, você não tem muito controle do seu corpo, mas a sua mente você tem. Você consegue calar a boca da sua mente. Você já mandou um... Cala a boca. Quer testar o cala a boca aí, galera aí da audiência? Só pra vocês testarem. Bota o despertador numa hora que não é confortável pra você. Eu acordo cedo, mas pra mim podia ser mais cedo. Que horas você acorda? Eu acordo entre cinco e seis. Eu acordo... Mas assim, se eu botar o relógio pra despertar as duas, o que vai acontecer? Eu não vou querer levantar. Sim. Eu e a torcida do Flamengo, qualquer ser humano. Então, bota isso e quando você subir na cama e o seu corpo falar assim, eu quero dormir mais, fala assim, cala a boca e levanta. Cala, shut the fucking mouth e levanta. É muito louco. Cala a boca, para de drama e levanta. Então, você pode fazer isso. E quando você faz isso algumas vezes, não precisa fazer isso todo dia não, tá, gente? Vocês não vão trabalhar bem não. Dormir é importante, né? Muito importante. Cala a boca. Cala a boca, bro. Cala a boca. Quantas vezes eu estava em umas espirais? Ah, não sei se vai dar certo. Ah, não sei se vai vender. Não sei se não vai vender. Ah, não sei se tem os membros da equipe. Ah, não sei se essa pessoa está feliz, não sei se ela não está feliz, não sei se ela vai ficar, não sei se ela vai sair, não sei se ela vai entrar, não sei se... Conflito de emoção. É, você já mandou um cala a boca, cala a boca. E aí você fala aí, cala a boca. E às vezes no gelo é um bom treino. Entra no gelo e aí você fala, ai meu Deus do céu, está doendo. Ai, minha mão está doendo. Cala a boca. Agora, você não pode fazer isso se você está em perigo de vida, tá? Aí você morre. Claro. Crianças, responsabilidade, tá? Ninguém morreu por acordar cedo até onde eu sei, mas... Mas, cara, é isso. Eu acho que assim, eu falo para você que eu quero fazer copy para você mesmo, porque é ressignificar também o que você quer. Você tem que fazer uma copy para você no sentido de, cara, por que eu quero fazer isso? Por que eu tenho que levantar minha dopamina? Você deu uma aula, explicação, por que você deveria ir em um banho gelado. Isso é uma copy que você deu para você, primeiro você acreditou, você faz, dá certo, mesmo que fosse, como se chama quando é placebo? Placebo é uma ressignificação. É. Entendeu? Eu vou pedir... Placebo é quando você faz, não é nada, não aconteceu nada, só funciona porque você acredita que funciona. Tanto que você acreditou. A fé que você teve aí, a esperança. E funciona, às vezes, né? Nem sempre, mas... Eu ouvi um médico falando que o melhor remédio é o pleonasmo. Bota o band-aid, a criança bota... Tá doendo, tá doendo. Você já viu uma criancinha? Mas você vai ver. Meu filho tem seis anos. Aí às vezes, ai, tá doendo, tá doendo. Não, deixa eu botar um band-aid. Você bota um band-aid de uma coisa que não tem nada. O band-aid para a criança é um placebo. E agora, tá bom? Nossa, tá bom. Band-aid da turma da Mônica lá. É sério? Eu vou pedir para você contar alguma história aí na sua vida que você conseguiu usar uma cópia e conseguir algo com isso, mas na vida. Não estou falando nas vendas. Vou te dar um exemplo meu primeiro para você ir pensando em algo assim. Eu cheguei uma vez num hotel em Dubai e era um hotel maravilhoso, cara, que eu sempre quis ficar. É um hotel da Rede Edris, que é do Sheikh, Maktoum, né? O Sheikh de Dubai. Cara, que pé direito era aquele? Não, sério. Deve ter uns 20 metros de pé direito. O hotel chama Edris Beach Resort. Maravilhoso. Na frente da roda gigante, mais alta do mundo, tinha a piscina com a... Como que é a piscina com... Aquela piscina que é a borda infinita? A borda infinita é em cima do prédio. É. A borda infinita ganhou o Guinness Booking como a borda infinita mais alta do mundo, no andar 70, sei lá. Maravilhoso o hotel. Quando eu cheguei nele, eu me impressionei com o hall de entrada. Eu tinha visto a suíte, que eu peguei, era uma suíte, eu quis dar uma aproveitada, tinha batido as minhas metas, a suíte era 5 mil reais a diária. E quando eu cheguei lá, eu vi que tinha uma outra suíte maior, mais poderosa, que era 15 mil reais a diária. Eu vi que estava disponível. Quando eu cheguei no hall do hotel, eu tinha pegado aquela outra suíte mais de boa, e eu cheguei para o cara e ele me atendeu tão bem, tão bem. O cara da recepção me atendeu assim, maravilhosamente bem. Um atendimento, um preparo. Eu falei, que isso, né? E aí eu falei assim, amigo, depois que ele terminou de fazer, me deu o cartão, eu falei assim, amigo, deixa eu te falar. Quando eu entrei nesse hotel, eu fiquei assustado com o pé direito, com a beleza desse hotel. Mas eu fiquei assustado, não esperava para tanto. Mas quando você me atendeu, eu fiquei muito mais admirado com o seu atendimento. Eu vou te falar, seu atendimento mudou toda a minha experiência, obrigado. Aí o cara deu um passo para trás e falou assim, muito obrigado, senhor, tal, né? E eu falei assim, amigo, eu vi que tem uma suíte. Qual teu action? Eu vi que tem uma suíte aqui, será que você não consegue para mim? E ele, ó, senhor, deixa eu ver aqui. E ele começou a digitar, né? Geralmente, você vai no hotel e o cara fica digitando tantos de coisas no teclado. Não sei se ele está no MSN. Já reparou? O cara, você pode estar no WhatsApp, os caras digitam tanta coisa. E ele, não, peraí, senhor, tal, eu vou tentar para você. Cara, galera, a verdade do rapaz, MSN. Essa galera não sabe nem o que é MSN. Ah, tem gente que sabe ali, só uma levantou a mão, estava no MSN. Mas ele estava lá no Orkut. E aí, cara, eu vou conseguir, é, eu vou conseguir para você, tal, escrever no mural do Orkut, no depoimento. Vou conseguir para você. Vou ver aqui, né? E aí, de repente, ele, consegui! Consegui um upgrade gratuito para você. Eu tinha pedido um upgrade gratuito, né, para ele. E ele me conseguiu aquela suíte de 15 mil. E aí ele me deu o cartão, ele falou assim, melhor, eu quero te levar até a porta do quarto e te mostrar. Ele subiu, a gente subiu no elevador, chegamos na porta do quarto, ele fez questão. Nunca tinha um cara de uma recepção, tinha me levado para mostrar onde era, qual o elevador, tal. Chegou, abriu a porta, abriu, seja muito bem-vindo. Essa aqui tem essa antessala, tal, por causa disso. Tem essa vista para a roda gigante, pá, pá, pá. Ou seja, né? Eu usei aquilo de... Claro, foi genuíno, o atendimento dele foi autêntico, porque o atendimento dele foi maravilhoso. Mas eu falei, se eu não tivesse falado também. E, no final, ele ficou tão feliz que ele resolveu, né? Ele deu um jeitinho a mais, um jeitinho, não um jeitinho pejorativo, mas ele se esforçou a mais para conseguir. E, geralmente, a pessoa, às vezes, tem um negócio na mão, um poder na mão, mas ela não faz, porque ela não foi convencida ainda. E a sua cópia, o seu poder de convencimento com a pessoa vai fazer aquilo se transformar. É conseguir um contrato, é vender, é conseguir um cliente. Para você, assim, você lembra de algumas situações que você utiliza, assim, na sua vida? Cara, enquanto você estava fazendo a pergunta, eu estava falando, cara, que situação que eu fiz isso na vida, né? E veio... Assim, eu acho que, para uma pessoa que trabalha, tipo, que é dono da empresa, que lidera um time, você está fazendo isso o tempo inteiro. Às vezes, a pessoa fazer uma hora extra, às vezes, a pessoa puxar mais um pouquinho, às vezes, na hora de contratar, às vezes, na hora de contratar. Mas deixa eu tirar desse contexto. Eu nunca consegui upgrade de... Eu nunca consegui upgrade de switch, não. Mas, para mim, às vezes... Mas já tentou? Nunca tentei. Então, vai ideia. Tem uma que é... Uma coisa que eu gosto, mas, às vezes, eu vou para uns eventos... Tipo, aqui, não. Vamos lá. Eu estou indo de volta para Brasília hoje. E você tem um check-out, sei lá, ao meio-dia. Só que você quer um check-out... Late check-out. Um late check-out. Mas ninguém quer pagar por um late check-out, né? Sim, sim. Eu fiz uma que... Inclusive, eu vi de um cara que... Chamada FBI Negotiator. Eu vi um cara falando que ia fazer isso, eu vou tentar. E tinha um lugar... Geralmente, eu fico sempre no mesmo hotel. E eu não sei se eu sou bom de conseguir... Apesar disso, eu não sou bom de conseguir date check-out, não. Mas, enfim. Ele tem uma estratégia que é muito massa. Você falou assim, cara... A estratégia foi a seguinte. Ligar a pessoa e falar assim, nossa, eu estou aqui... Nossa, eu acho que eu vou fazer a sua vida um inferno agora. Eu acho que vai ser... Acho que você vai me detestar por isso. E, assim, você tem que prestar atenção. Aí você já encorou lá em cima o problema, a pessoa encorou. Cara, o que acontece? O cara está no hotel. Imagina o que você já... A gente fala dos eventos ao vivo, que aconteceu isso e aquilo. Imagina o que um recepcionista de hotel já não teve que lidar na vida. Quebrou uma coisa, alagamento, uma situação de violência. Imagina o que esse cara já perdeu no hall, alguma coisa do tipo. Imagina se eu chegar, cara, pelo amor de Deus, eu tenho que te falar uma coisa que você vai me odiar por isso. E aí ele joga o problema lá. Ai, meu Deus. Para resolver isso para o cara, eu vou ter... Eu vou ter que fazer... Eu falo assim, cara, você vai me odiar. Meu avião é às cinco da tarde. Eu realmente queria tomar um banho antes de tomar um avião. Será que você podia me fazer um late check-out até? Eu sei que é impossível isso, mas será que você podia fazer um na faixa? Eu sei que é impossível. Tem um... Você encorou lá em cima o problema. Ai, preguiça, um late check-out. Teve uma... Uma vez eu contei isso para o... Boa, essa? Para o Tiago Batista. Ele falou assim, uma vez, cara, a babá fez isso comigo sem ver. O que que ele tinha deixado os filhos com a babá? E o filho... É verdade aí, audiência. O cara tinha deixado o filho com a babá, e a babá ligou para ele. Ele tinha deixado com um patinete. E aí, o que que aconteceu? Em Brasília tem blocos, a gente chama de bloco, na verdade é prédio, mas a gente chama lá de bloco, e os blocos, eles são suspensos, então você brinca embaixo do bloco. É um dos lugares que você brinca embaixo do bloco. Porque o bloco é suspenso, a portaria é suspenso. É uma arquitetura de Brasília. Então, a gente sempre fala assim, estava brincando embaixo do bloco. Então, estava brincando embaixo do bloco com a filha do Tiago, e estava com um patinete. E ela meio que deixou o patinete ali, no final do bloco, e deixou meio descuidado. Quando voltou lá, o patinete não estava lá. Tinha perdido o patinete. Só que o jeito que ela contou a história para ele, ele falou assim, Tiago do céu, ligando para ele, Tiago do céu, meu Deus, aconteceu uma coisa... Ela estava com a filha dele. Aconteceu uma coisa horrível. Eu acho que você vai me odiar por isso. Eu não sei nem se você vai me despedir por isso, eu não sei nem como é que eu te conto isso. E ele falou assim, meu Deus, essa mulher está com a minha filha. Ai, meu Deus. Qual é o hospital, sei lá o quê, né? Ela falou assim... E sabe quando a pessoa vai te contando uma história, você fala assim, Pelo amor de Deus, me conta rápido, sabe? Tem uma notícia horrível para eu te contar. Me conta rápido, me conta rápido, me conta rápido. Aí ela falou assim, cara, o que aconteceu? Perdi o patinete da sua filha, da Isabela. Aí ele... Ai, só ele. O patinete. Está tudo bem, não precisa não, está tranquilo. Então, o que aconteceu? Se ela chegasse e só pedisse o patinete, o que ia acontecer? Ela ia, de repente, ia ser uma situação... Por quê? Lembra da expectativa? A expectativa de... A expectativa foi lá em cima do trabalho que ela ia ter. De repente, não tinha que ter o trabalho. A filha está saudável, está viva, está feliz. Então, essa foi uma que funcionou. Esse é o gatilho da ancoragem. O dia que você quiser um late checkout... Agora, se você fizer a técnica do Samuca e a técnica do S, você consegue a suíte e um late checkout. O cara não está o suficiente. Muito bom, muito bom. Realmente, muda tudo. Quando você entende de copy, incorpora, você coloca na sua vida, você coloca o gatilho mental, enfim. Você aprende para a vida isso. Acho que é uma coisa que eu aprendi muito com você também, de levar para a vida. Eu sou muito grato por muitas coisas que eu aprendi com você. Foi um grande mentor para mim. E, cara, legal isso. Como você consegue levar? Eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Você é um cara que já ganhou muito dinheiro, ganha muito dinheiro, mas você é um cara low profile. Você não é um cara que ostenta. Isso é legal porque a gente é diferente. Muitas pessoas acabam chegando na internet hoje já andando de carrão para usar aquilo, para vender. Sim. E você, a sua ostentação, sabe o que é? Depoimento de aluno. Sim. Eu sustento bastante com isso. E é seu estilo também, né? É você, assim? É, assim, a primeira coisa é que eu acho que não tem nada de errado com você. A gente estava falando de um colega aí que está andando de jatinho, tem um supercarro. O Marcos Marques, pô, anda de jatinho, tem um supercarro. E, cara, nada mais merecido. Pensa num cara que é foda para caramba, que luta para caramba, competente para caramba, ganhou um dinheiro, ganhou bem mais do que... Enfim. E ele está... Pô, merecido. Merecido demais, assim. Então, não tem nada de errado se aquela é a sua vibe, né? A minha vibe... Não quer dizer que nunca vai ser, tá? Mas a minha vibe é uma vibe mais tranquila. Em relação... Atualmente. Atualmente. Pode ser que mude. Eu já vi você falando uma vez que você tinha um desejo de ir para o hotel de 300 euros. Nossa, eu já fui para os maiores. Você lembra dessa história? Eu lembro. Que louco, né? Mas hoje, isso você já fica mais de boa? Não, eu fico. Geralmente, eu gosto de ficar nos bons hotéis, eu gosto de viajar de executiva. Depois que vier, não dá para desver. Eu não ando de jatinho ainda. Poderia. Poderia, mas, sei lá, não é a vibe no momento ainda. Não quer dizer que eu não vou fazer, e está tudo bem. Mas eu acho que, desde que isso seja... Desde que você ganhou para isso, e você não está gastando mais do que você deveria, não está fazendo uma decisão irresponsável com a sua vida. Mas, mais importante, desde que isso seja você. Então, às vezes, para mim, no momento, e pode ser que mude, não é eu. E como não é eu, então, se eu fizesse isso nesse momento atual, não seria eu. De repente, tem que fazer uns cursos de desenvolvimento pessoal para virar isso e tal. Mas, se aquilo é você, se você é aquilo, seria... O que eu quero dizer aqui é... Eu não tento ser um personagem que eu não sou. Eu não sei se já teve uns alunos assim. Você pega e conversa com eles no podcast. Conversa com eles no bar. No bar ou no café. Outra pessoa. É. Aí, fala assim, beleza, vamos gravar uma live comigo. E aí, liga a câmera, a pessoa muda. E aí, até a pessoa muda, até a voz, vamos, fica até com a voz de radialista. Então, ela está produzindo um personagem que não necessariamente é ela. Nada de errado com isso, mas eu tento não criar isso, porque a gente, quando está no digital, a gente vira um personagem. E é muito mais fácil... Eu vira um personagem que eu quero dizer assim, a gente está há muito tempo na câmera. Estou na câmera aqui o tempo inteiro. O mesmo jeito que eu estava fazendo as piadas aqui com você, eu estava fazendo aí com a galera. Eu estava fazendo a mesma coisa. Cheguei, inclusive, eu falei assim, eu já conheço que a gente chega pontual, mas chegou meia hora mais cedo. Posso contar uma história aí do Samuca, que ninguém sabe? Ele já estava fofocando um tanto de coisa aqui. Samuca tinha uma namorada. Olha, antes do casamento. Nossa, eu acho que pegou pesado. Pegou pesado. Segura essa. Depois você corta o vídeo. No Samuca tinha uma namorada aí. E aí, uma vez, a gente estava em um evento de marketing, acho que é um mastermind. E aí, a gente chegou assim, e aí, Samuca, vamos lá na... Acho que foi na Shed. Shed é uma boate sertaneja lá do... E nessa loucura de dizer que... Você já viu aquelas do... Do Michel Teló. Nossa... E aí, Samuca, vamos na Shed. Acho que era Shed amanhã. Boate de Michel Teló. E estava todo mundo lá e tal. E o Samuca, cara, não vou não. Cara, eu estou namorando sério. Isso não vai dar certo. Eu não quero, não. Quer saber de uma coisa? Eu sou mais de boa. E a gente foi lá. E foi todo mundo. Tipo assim, era pós-mastermind, assim. Tipo uma confraternização e tal. Vamos lá. De repente, estamos lá na boate. Os Michel Telózinhos lá, né? Tipo, não era o Michel Teló, mas é tipo... Nossa, aí nessa loucura. E aí, chega uma hora. De repente, uma, duas horas depois, estava o Samuca. Estava lá o Samuca na boate. Falei assim, porra, tu não era o cara? Que estava de tranquilo. Falei assim, cara, deixa eu te contar. Liguei para a minha namorada, na época, né? A esposa. Liguei para a minha namorada, na época, e estava, não sei se era exatamente, mas estava um fuzuê no hotel. Ela falou assim, onde você está? Não, era o... Antes, no restaurante, tinha uma musiquinha ao vivo. Tinha musiquinha ao vivo. Foi na frente da praia, que você arrumou um lugar lá, que tinha musiquinha. É, liguei para ela lá. E aí, ela falou, onde você está? Falei assim, não, estou só aqui. Não, não está, não. Você deve estar aí na balada, seu negócio aqui, seu negócio aqui, sei lá, aqui. Tomou o esporro. Tomou o esporro. Ele falou assim, agora que eu já levei o esporro mesmo, para uma coisa que eu não fiz, eu deixo fazer, então. Já paguei, já deu o esporro, está dado. Está dado. E não tinha nada de errado na balada, né? Foi todo mundo de boa, eram os amigos ali. Era só uma confraternização. Mas, assim... É verdade, cara. Não sabia que você lembrava disso, não. Agora que eu já paguei a multa, embora eu vou, deixa eu fazer a parada. Você já viu um filme? Histórias do Samuca. Falei que ia contar umas histórias do Samuca aí, Cara, é verdade isso aí. Ela brigou comigo, eu falei, cara, mas eu não estou no lugar. Eu não fui, né? Eu acho que viu os outros postões, sei lá, você está junto, eu falei, não estou. Aí, brigou comigo, desligou na minha cara, falei, olhei e lembro da palavra, eu olhei e falei assim, olha, aconteceu isso e isso. Ela falou, ai, já que brigou com você, por que você não vai então já, né? Já levou. Já que aconteceu, eu falei, é verdade. Eu fui lá e encontrei o Eric com a galera e não fizemos nada de errado, tinha nada de errado, mas você já tinha tomado esporro, então? Já tinha tomado esporro mesmo. Já tinha tomado desligado na cara mesmo? Total. Quero ver se vocês produzirem o corte desse aí, e o corte, isso aí vai dar clique, hein, meu? Quem nunca? Tem um filme que é assim, a mulher, o cara trama para parecer que a mulher assassinou ele. Vixe! Para pegar um seguro de vida. Nossa! E aí ela vai presa, só que ela não fez. Depois ela descobre, anos depois que o cara estava vivo, ele tramou tudo. Nossa! Ela já tinha cumprido a pena. Aí ele foi lá e matou. Aí ela foi lá e matou. Aí ela não podia ser presa, porque ela já tinha cumprido a pena. Você já viu, tinha um crime duplo, uma coisa assim o nome do filme, um filme antigo. Aí é uma coisa, caraca, ela já tinha cumprido a pena, mas aí ela... Já que eu já cumpri. Aí eu não sei se ela matou ele, se ela for lá, enfim. A discussão do filme era tipo isso, tá ligado? Tô ligado. Então, é interessante. Essa é uma das histórias do Samuca que nunca apareceu no Samuca Cash. Isso aqui não é SDA Cash. Inclusive, coloca a foto aí do Samuca ali no... Aquela com a... Não, com a cortina vermelha lá. É, põe aí, do maior espetáculo do digital. O maior espetáculo. Aí, ó. Aí, gente. Não, não vai falar isso, não. Você não vai falar isso, né? Dá uma olhada aí nessa foto. Não parece que alguém te deu uma cutucada por trás, assim? Você falou apertada no bumbum. Você falou mais delicada quando eu falo no offline aqui. É, apertaram o seu bumbum, cara. Mas não parece que alguém... E aí... Opa! Epa! Epa! Não é, Samuel. Mais uma das coisas. Eu acho que... Piadas de bastidor. Histórias. Histórias. Ah, é o gatilho mental da história. O gatilho mental da história? Esse é o gatilho mental da vulnerabilidade. Agora você é ancorou. Agora... Se as pessoas verem a foto, vão falar o quê? Essa cara é essa foto. Essa foto aí não sai mais. As pessoas vão dar risada. Ó a foto que o Eric falou. Cara, obrigado por você ter vindo. Pô, rapaz. Uma consideração muito massa por você ter vindo. Você está terminando o podcast porque eu entro nas piadas. Só me deixa acabar mais rápido. Porque senão ele vai contar mais. Cara, não, não, não. E outra? Não. Fala, Michel Teló. Cara, cara. O cara botou um lencinho no casaco porque o cara é chique, né, meu? O casaco... Um lencinho ali. Deixa eu ver mais. Você já usou o terno na vida? Eu já, muito, cara. Para trabalhar, né? Para trabalhar. Por que você não usa hoje, hein? Eu acho mais desconfortável. Não vai falar que é cafona, não. Não, não. É chique. Desconfortável. Você já usa só em casamento. Só em casamento porque é norma, né? Mas, assim, é mais difícil carregar, é mais difícil dar manutenção. É sim, é verdade. E é só camisa preta hoje mesmo. Só camisa preta. Às vezes eu mudo a cor, mas... Muda? Às vezes muda. Quando? A equipe fala para gravar uns criativos, não dá por causa... Só por causa disso. Mas, assim, nunca branca, né? Mas, deixa eu ver o que eu falo mais. Dá para fazer muita coisa com essa foto, né? Mas, amor, é um prazer demais estar aqui com você. Gratidão. É muito bom, muito bom. Nossa, eu fiquei muito feliz de a gente ter encaixado. Foi bem... De última hora. Eu não sabia... Quando você me convidou para ir para o podcast, eu imaginava... Por algum motivo, eu imaginava que você ainda estava em São Paulo. É, em BH. Não, inclusive, eu falei, vamos gravar o podcast? Aí você falou, vamos. Aí eu falei, lembrando, eu não estou mais em BH, tenho a família, senão você acha que eu estou lá em BH e quando estiver lá... É, mas aí foi bom que deu isso. É um prazer contar essas histórias aí dos primórdios do marketing digital. O que você acha que vai ser... Agora a gente falou um pouco do passado. O que você acha que no futuro agora, que movimento, o que você está focado, o que você acha que... Porque, assim, eu falei sobre consistência. Você é um cara que está há muito tempo fazendo a mesma coisa repetidamente, só melhorando. Isso é difícil. É, um jogo mental muito grande. Eu sei mesmo. Ter o SDA também tem nove anos. Tem que ter consistência. Sim. E o que você acha que vem para agora, para o futuro, o que você está visualizando, o que você pode falar? Se eu for ver, num ponto de vista mais maior, mais filosófico... Mais maior. Mais maior de grande, realmente, não consigo ver a foto. Troca a foto, que você não vai conseguir falar mais, não. O que será que aconteceu com ele? Ah, agora foi. Eu acho que os fundamentos vão continuar. Os gatilhos mentais estão aí desde o tempo de Jesus Cristo, dos romanos, dos cavernos. Estão aí para ficar. Então, reciprocidade vai ser sempre reciprocidade, escassez, autoridade, tudo isso. Só que o jeito de você aplicar os gatilhos, eles sempre mudam. Lembra? A gente estava falando que no começo tinha blog. Hoje em dia, blog tem? Não estou falando que não tem, mas hoje em dia a tensão está mais aqui. É mais Instagram. Mas continua. Os gatilhos mentais continuam. Mas os meios mudam. Então, o meio está indo para Instagram. Ah, Instagram agora. Lembra quando era o Facebook? Hoje em dia o Facebook... E aí, de repente, vai ser o TikTok agora, ou a nova rede social. Mas lembra? Os gatilhos... O princípio sempre vai ser o mesmo, mas os meios vão ser diferentes. Vai rolar um metaverso? Não sei, daqui a 10 anos. Vai rolar uma realidade aumentada? Será que a gente ainda vai estar com isso aqui? Olhando? Ou será que isso aqui vai estar num óculos? Será que isso aqui vai estar... Será que a gente vai estar completamente imerso? Mas independente disso, se a gente estiver digitalmente ou não, vai estar isso. Inteligência artificial também. Eu acho que vai cada vez ficar mais intenso. Cara, eu estava... Está aí. Eu estava em uma grande empresa. Nossa, não sei se você mencionou. Eu estava no Brasil Paralelo. E aí a gente estava falando de Insight Sales. E aí o que eles fizeram? De vendas, né? De alguém pegar o WhatsApp, inclusive se pegava o telefone, né? Olha lá. Televendas era o quê? Telefone. Hoje não é mais. É o quê? WhatsApp. Mas ainda é um processo de vendas. E eles estavam falando para a gente que eles tinham a base de dados. E um dos segredos do Insight Sales não é só o bom vendedor. É quem você coloca na frente dele. Então, é uma coisa que eles chamam de lead score. Sim. E aí, geralmente, o lead score que a gente faz é... É a qualidade da lead, a temperatura da lead. O que é esse lead score? Ah, se o cara tem um cartão black, inclusive dá para ver se você compra com um cartão black. Sabia? É? É. Dá para ver pelos primeiros números do cartão. Eu não sabia disso. Ah, entendi. Então, por exemplo, você vai oferecer o black para o cara, entendi. É muito mais fácil ver o cartão black. Então, assim, quanto mais renda ele tem, mais chance de ele comprar o seu produto. Óbvio, né? Tá. Ótimo. Então, como é que você vê renda? Você vê renda com o cartão que ele comprou o seu primeiro produto. Você vê renda, sabe aonde mais? Falei assim, cara, como é que você sabe a renda da pessoa? Eu falei, a gente não sabe a renda, mas a gente sabe estimar. Tem pesquisa, você tem... Não, cara, aí está uma puta sacada. Aí isso aí você pode usar já. Cartão black, claro, se ele comprou com um iPhone, a probabilidade de ele ter mais renda. Ah, entendi, entendi. Mas tem uma outra que é sacada. Sabe qual que é? Preparado, gente? Saber que o cara tem grana. Como é que você sabe? Vamos lá, na vida real. Um jeito de você saber que o cara tem grana, como ele se veste, isso aí você não só vai saber. O telefone dele, você sabe. Mas tem uma outra coisa que você sabe que implica o quanto dinheiro ele tem. CEP. Localização. Vamos pensar que uma pessoa que mora nos jardins, ele tem mais propensão de ter uma... Não, inclusive você vai lá no IBGE. Na família. Você vai lá no IBGE. O preço do metro quadrado. Não. Talvez... Tem renda média no IBGE. Sei lá, de cinco, seis anos. Então, você vai por bairros, consulta e traz uma renda média da pessoa. Não é óbvio, não é a renda média daquela pessoa, mas vamos supor que agora esse cara está com Android na periferia que um cartão Nubank normal. Nubank, eu falei Nubank, mas um cartão não black. Eu não sei se é do Nubank, mas, pô... É, entendi. Você tem tendência, você vai oferecer um produto de quanto? Sei lá, 50 mil reais, 100 mil reais? É menos propenso? Mas isso aí, a gente fazendo... Eu estou te ensinando a fazer um lead scoring com bom senso. Mas, no mundo, os lead scoring que eles estão fazendo já não é mais com bom senso. Por exemplo, vai jogar xadrez, você vai jogar com bom senso. Mas, hoje em dia, a máquina joga xadrez melhor que você. Então, eles pegam um machine learning, dá todos os dados das pessoas para ele e deixa ele descobrir quais são as métricas e os pesos de cada métrica. Então, o lead score dele é gerado não mais pelo bom senso. Ele é gerado por machine learning. Por matemática mesmo. Matemática. Então, você bota todos os dados, deixa a máquina trabalhar e dá um score de 1 a 10 para uma pessoa. E é claro que, depois que você olha o score, você fala, por que você deu esse score? Você checa se tem senso naquilo, porque, às vezes, a máquina dá bug. Bug. Mas, assim, eu acho que a inteligência artificial vai entrar muito. Então, eu não sei se você já faz, mas eu entrevistei o outro, Caio Carneiro, não sei se você conhece, Caio Carneiro, e ele falou que ele estava usando inteligência artificial no suporte dele. O que ele fez? Pegou todo o FAQ, isso é mil perguntas, deu tudo para o chat de BT, criou uma, ensinou ele, e a, eu esqueci como é que chama, assistente dele, Ofélia Carmelia, ele dá um nome. E ela falou assim, antes de fazer uma pergunta para o meu suporte, faz aqui para ela. e ele começou a ver que ela dava respostas tão boas ou tão melhores. Ou tão até melhores. Você falou assim, como é que você treina o seu suporte? Começa assim, você dá o FAQ, depois você corrige. Ah, essa foi a resposta. Mas isso é... O exercício artificial está no nível... Então, tem muita coisa que vai acontecendo. Não quer dizer, eu não acho que ainda está no nível dela... Eu quase investi em uma empresa em 2017, que a gente estava olhando, eram os caras da UFMG, da Federal, que eles estavam com... Para responder patches já, eles estudavam o curso inteiro da pessoa e começavam a dar resposta. Mas, na época, era muito caro o processamento. Estava muito inviável na época. Porque o processamento era caro, demorava seis meses, três meses. Hoje em dia, cara, o chat de BT, ele dá uma resposta absurdamente rápida. tanto que ele tem que aprender ali. Hoje o processamento é muito mais barato, tudo. Então, assim, tem muitas ferramentas. Mas você tem que gerar o conhecimento, você tem que criar. Então, cada vez o trabalho vai ser mais criativo e menos operacional. Naturalmente, através de inteligência artificial. E eu acho que os ambientes vão mudar. Hoje, o TikTok deve ser o futuro. O JP fala. O que é o futuro? O futuro é o TikTok. Ele fala. Acho que no stories dele. Se o JP fala, deve ser verdade, né? Basicamente isso. Ele não é tão jovem. Ele não é tão jovem. Mas, mesmo assim, é você ficar ligado. O básico sempre vai funcionar. Procure usar as ferramentas e acoplar elas. Mas, eventualmente, as máquinas vão fazer o operacional. Seja responder um chat. Seja mais simples. Mais óbvio. Mais inteligente. Animal. Animal. Boa. Muito bom. A gente tem que estar ligado no que vem aí, as próximas etapas. Eu acho que isso ajuda a ter consistência também. Saber que as coisas vão mudar. Eu tive esse momento, eu acho que, eu não me surpreendi quando o meu canal de SMS começou a mudar o jogo, por exemplo. Porque, quando eu fazia o site de mensagens e começou a vir o smartphone, eu pensei já, logo, acho que esse jogo vai mudar. se a gente já vai se adaptando quando a gente espera que as coisas vão mudar. A internet muda o tempo todo. A internet que a gente conhecia, a gente fala, um papo que eu tive uma vez com um amigo, a gente reuniu alguns amigos de Belo Horizonte e a gente se encontrou na época. Não tinha, como é hoje, a informação. E um dos amigos ali, na época, Caio Ferreira, e o Eduardo e eles falaram que estavam ganhando 10 mil por mês com a internet, com blogs. E aí eu saí para aquilo num carro com um amigo, falando assim, ah, que os caras é verdade mesmo. Será que esse negócio é picareta, não? Isso, na época, 10 mil por mês de faturamento de quem estava fazendo digital. Hoje, você está falando de seis em sete, é muito mais do que... Então, assim, é muito, muito diferente onde a gente foi chegando, saber que as coisas vão mudar, como a gente conhece hoje. Mas é como a gente vai levar isso já. Isso já está na frente, aprendendo sobre isso, se informando, muito legal. Isso te ajuda na consistência também, não é? O que você falou é as coisas vão mudar. Mas as coisas vão mudar, mas algumas coisas não vão mudar. O princípio, não. Não. Música é música desde que música é. Desde que seja o aloque ou seja uma música clássica que você orquestrou lá no evento do negócio. As regras de música não mudaram. Um instrumento, talvez, é metrônomo, é tempo, é escala. O aloque também desafina. Você pode tocar um... ele toca, né, meu? Toca laptop. É bem complicado tocar laptop. Eu chamava esses caras, será que... Será que um dia ele está cansado, assim, ele falou assim, cara, eu estou meio cansado, deixa eu só ligar o playback aqui. mas, assim, se você olha para trás e vê os caras tocando aquilo, compondo aquilo. Mas as regras básicas da música não mudam. Agora, os meios, sim, os instrumentos, sim, de uns tradivários, de sei quantos mil anos, vai para um laptop, vai para um sintetizador, mas é tudo música. E as regras básicas não mudam, mas os meios mudam. Você procura referências para lá de fora para aprender? O que você está olhando hoje em dia? Além de neurociência. Neurociência, eu escuto... O podcast que eu escuto mais hoje, literalmente, é o do Uberman. Chama Andrew Uberman, eu acho que... Uberman com H, né? Lab. Muito massa. Muito bom mesmo. E eu, no momento, eu estou escutando mais sobre isso. Eu estou escutando mais. É muita coisa, eu acho que o massa desse podcast é que é muita coisa que a gente já sabia e você acaba vendo um estudo científico e acaba confirmando e acaba acreditando mais. Mas tem várias coisas que eu não sabia que acabei incorporando. Tipo, essa coisa, você precisa ficar pior para ficar melhor. É demais. Top. Muito bom. Obrigado, irmão. Foi um prazer te receber aqui. Uma honra. E até, ó, você que assistiu esse podcast até agora, a primeira coisa que a gente faz, Érico, a gente convida a galera a fazer um comentário qual foi o trecho que ele mais curtiu. E se quiser, fala qual a história do Samuca que ele mais curtiu também. Pode ser essa também, viu? Você sabe que a galera coloca o tempo... Já levei o esporro, por que não? Por que não ir? Então, coloca o trecho que você mais gostou do tempo que a galera ajuda a gente a fazer corte também. Olha só que legal. Ao mesmo tempo, muito obrigado por ter vindo. Foi uma honra ter o Érico aqui com a gente. Curte, interage. Você está ouvindo o Spotify e se inscreve nesse podcast aqui no SDA Cash. E vai lá seguir Rocha Érico. Instagram. Arroba Rocha Érico. Foi de bola. No Instagram. Tenho uma honra e satisfação de receber o Érico. Um grande amigo, mentor. Para mim, assim, foi um grande mentor. Aprendi muita coisa com você. Eu sei que a empresa, hoje eu estou onde estou, o SDA está onde está por causa de muita coisa que eu aprendi com você desde a criação do evento. A gente fez call, você me ensinou algumas coisas. O evento é assim, era o meu primeiro evento. Você me deu tantas dicas e falou, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Já palestrou no SDA duas vezes. Nossa. O Hugo, o seu irmão já palestrou no SDA, também já palestrou no meu evento. Então, assim, é muito legal. E você tem uma coisa muito bacana também que é da contribuição. Então, isso é muito generoso de você, é muito massa. Eu acho que você contribuiu para um mercado no Brasil hoje que não existia e você fez parte de criar um mercado, de criar algo muito grande. Mas, parabéns, você sabe disso, você sabe tantas vidas que mudaram. E se eu estou aqui, hoje o SDA está aqui, tem muito do Érico ali que ajudou, sabe? Então, obrigado. Fico muito honrado, muito feliz. Gratidão e continua o trabalho. Isso aí, bora para frente. Daqui a 10 anos a gente faz um outro desse para ver se a gente acertou. Pode ser antes também, mas 10 anos. Valeu, tudo junto. Bora. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado.